Gente, agora ficou sério. Alguém foi idiota o suficiente pra tirar a âncora antes da hora certa. E o nosso barco agora tá destruído. Eu quero ouvir ideias. O que vocês acham que a gente deve fazer? Foi ele. Foi ele. Primeiro de tudo, quem que tava no comando? Quem que tava dirigindo o barco? É... Deixa eu ser aqui. Você, não é? Foi ele. Não, era o Kevin. É. O Kevin? Eu tenho certeza. No final, eu peguei pra ir direto pra ilha, que no caso é essa que a gente tá. Mas eu não continuei. Foi o Kevin que continuou controlando o barco. Eu tava pescando, então a culpa não é minha. E você está dormindo. E você está? Eu? Tava afiando a minha espada. Então foi o... Foi você na pilantra. Tá se escondendo. Ei, Kevin. Calma aí, calma aí. Olha só, olha só. Eu acho. Ele tá se escondendo. Ele tá se escondendo. Tá vendo? Ele é... Ele é... Sai daí. Calma, sai daí, Kevin. Cuidado. Dá licença, Kevin. Foi erro de cálculo. Calma, eu já sabia que ia acontecer. Tá. Mas agora que você destruiu o barco, a gente tem que arrumar alguma forma de construir. Eu não. Eu não. Foi o Hig. Concordo. Eu não. Não fui eu não, gente. Não fui eu não. Olha a cara dele. Eu tava pescando. Galera, é o seguinte. Vocês viram que a gente tá numa ilha diferente? É meio... Eu acho que... Sabe isso aqui, parece? O quê? Uma ilha. Ah, jura? Jura? É porque, assim, quando a gente tava vindo, eu peguei uma lupa e olhei pra cá, entendeu? Eu também peguei uma lupa e eu vi essa ilha de longe. Aí você falou, terra, vista. Não, não. Isso foi o que eu falei. Não, não. Isso foi esse idiota aqui. Ah, ele falou? Exatamente. Ô, Alex. Hum? Você tá vendo ali? O quê? Uma árvore. Ah, jura? Tem tantas aqui. Você quer que eu veja uma? Ah, tá. Caramba. Ô, vocês perceberam que aqui é bem diferente de todo lugar que a gente já veio? Que isso? Que que é isso? Meu Deus. Cuidado. Ai. Oxa. Como assim? Cuidado, gente. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Me segue. De novo pra nossa espécie. Meu Deus. Caramba, tem dinossauro ali também. Cuidado, Kevin. Corre. Alexi. Ah. Perquei, perquei. Ai, não dá. Calma, gente. Se esconde. Vamos fazer, vamos ter que... Eu vou morrer. Calma, vem comigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Seguinte, faz o seguinte. Todo mundo pega aqui algum equipamento pra gente subir na árvore. Alexi, eu acho que eu tô apaixonado. A gente vai ter que fazer ferramentas. Ela é muito bonita. Zex, Zex, você não... Não é a hora de querer menininha, Zex. Esse ano é mais bonito pra dar pra ela. Deixa eu ver. Na verdade, você tem que ensinar o Hig, porque o Hig, né? Alexi, devolve a minha aliança. Calma, calma. Ô, Zex, você lembra uma vez que a gente tava em outro barco, que tinha muita pessoa e o Hig tentou dar em cima de uma menina? A menina se espanta. A menina saiu correndo dele. E o Hig? Ai, foi muito bom. Eu lembro até depois que o Static... O Static chegou e depois tentou conversar com ela ainda. É. Ô, mas eu acho que eu vou conversar com ela. Vê se eu tô com o CC. Não quero. Deixa eu ver. Não, tá bom. Passou, passou. Que isso? Eu vou lá. Tá. Pera, pera, gente. Onde é que tá o Kevin? 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 Kevin. Quer ver? Quer ver que ele foi sozinho na floresta? Ah, não. Eu tenho certeza. Vai, ele se acha inteligente, ele se acha esperto. Olha, olha que dá. Olha, eu só acho que ele tá pra lá, viu? Aonde? Ele pirata, fala junto. Tá lá. Tá, gente, vem cá. Todo mundo junto aqui. Vamos fazer os nossos equipamentos iniciais que a gente precisa. Nossa, falando em... Nossa, eu tô com fome. A gente tem que começar a caçar. Eu acho que vamos ter que matar dinossauros. Eu tenho pão aqui. Você quer um pouquinho de pão, Alex? Você conseguiu tirar do barco ainda? Alex, como que é o nome desse pão? Ele tá bem bom. São dinossauros. Nunca vi na minha vida. Então... Pode comer esse pão, ele tá bom. Eu acho que eles matam sem nem sequer precisar. Dinossauro? Mas... Então, o Higgy, você aprendeu o que você tava treinando? Aprendi. Faz então, quero ver. Um, dois, três, quatro. Vamos pescar, pescar, pescar e pescar. Não, não era isso. Era o... Ah, tá. Tá bom. Não. Faz o seu, Zé. Faz o seu. Não. Static. Não, gente. Tem que vir lá de baixo. Pera aí, eu vou tentar. É... Tá, gente. Vamos logo. Vamos parar de brincadeira. Falei que ele tinha ido sozinho. Olha ele, ó. Olha ele ali. Ele tá correndo. Ô, Kevin. Volta aqui. Volta aqui, Kevin. Você tá achando que você vai aonde? Um cavalo. Ele já domou. Eu acho que ele não domou, não. Domou, olha aqui. Ah, mas... Cara, eu acho que seria bacana cada um de nós ter um cavalo também. É verdade. Eu vou procurar o meu. Vou procurar também. Eu só tenho uma coisa que... Eu já achei o meu. Ô, fala aí, Odel, roubador de barcos. Não. Me respeita que foi sem querer. Quer dizer, não fui eu, foi o Higg. Tá bom. Tá bom. Eu vi que era você que tava controlando, Kevin. Não me dá pra... Cara, eu já falei que eu sou um bom timoneiro. Ai, eu vou... Nossa, olha que bonita essa parte. Que legal. Tem uma cachoeira em cima. Quer dizer, capitão. Vem cá, é, deixa eu ver. Fala, teu pulante. Quer maçã? Muito obrigado. Eu sei que vai servir muito pra mim. Ah, de nada, cara. Não, mas também. Eu acho que no chão tá. Não sei se é boa, não. Ah, então você dá esse tipo de comida pro seu capitão. Ai, meu Deus. Parabéns, meus parabéns. Ó, só que tem um porém. Eu acho que a gente não tá muito acostumado com esse tipo de ilha. E... Não sei. A nossa temperatura tá estranha. Pelo menos a minha. É, eu tô com bastante calor. A gente tá acostumado em viver nos sete mares, né? Eu tô com muito calor. Então, eu acho que... É, a gente tá acostumado na brisa. Vamos entrar aqui nessa água um pouco, só pra refrescar um pouco. Ah, não, não. Ô, capitão. Sim, interpelante. Desculpa. É, que eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você podia fazer aquilo que você sempre faz, né? O que seria? É que assim, a gente tá sem barco. Né? Entendi. Então, você pode, sei lá, mandar a gente, cada um de nós fazer alguma coisa pra sobreviver? Entendi, você... Você tá certo, Kevin. Até que você não é tão inútil assim no... Eu falei que eu sou inteligente. Na nossa população. Não se ache, cara. Ô, Alexei. Ô, capitão. É, eu tava pensando aqui, a gente tem que arrumar um abrigo, porque de noite, aparentemente vai ter monstros, alguma coisa assim. Sim, você tá certo. Precisamos de comida, de um abrigo, de ferramentas e também de líquidos. Porque, querendo ou não, a gente não pode ficar com sede. Eu tenho líquido. Aqui, ó, salvei a cerveja do bar. É, cerveja por agora não vai ser bom pra gente. Como não? Zé, começa a subir. Vamos sair daqui. Ai, meu Deus. Essa briga. Calma. Meu Deus, cadê ele? Fica debaixo de uma árvore, gente. Debaixo de uma árvore, exatamente. Até a chuva passar. Ai, meu Deus, vamos pegar madeira. Cadê o Kevin? O Kevin ainda não tá aqui. Ele ficou na chuva. Ele sempre tem isso de querer ir sozinho, eu não entendo. Passou? Tá passando? Ah, é passageira, é passageira. É, e o Kevin ficou na chuva, pelo visto, né? É, ele tá aqui. Nossa. Ah! Aqui é uma batifurida. Ó, o Kevin. Achou. O que é isso? Era uma casa? Não, eu acabei tentando pular aqui, mas não deu muito certo. Quebrar a perna, tem certeza. Não, claro que não. Eu sou forte, me respeita aí, ó. Torcer o tornozelo. Tá, seguinte, Rig, como você já tem a vara de pescar, você vai ficar encarregado de cinco de peixe pra gente, comidas. Ah, tá bom. Toma um aqui, peixe. Nossa, tem muita jaguatirica. Mas é pra todos, não só pra mim. Ai, tá bom, tá bom. Toma, alguém de vocês que estão com fome? Eu. Toma aqui. Olha, olha aqui. Não tô, não. Bom. Antes do nosso navio afundar, eu consegui pegar umas maçãs de ló, eu roubei algumas. Vai servir muito. Fique tranquilo que nenhum dos meus tripulantes passará fome ou sede. Isso eu posso garantir. Nossa, eu me emociono. Enfim, precisamos de um abrigo. Alguma opção? Cavar um buraco na terra e ficar. Eu mandava ele construindo uma casa. Stati, ensina pra ele como se constrói um abrigo, como se encontra um. Sim, capitão. Vamos, X. Vai com ele, X. Procure um abrigo pra gente. Eu tenho um padre mesmo. Você quer? Vem comigo. Vamos dar uma olhada pra esse lugar. E eu? Figue, você pode ir conseguindo comida. Pescando. Ah, tá bom. Vem comigo, Kevin. Vamos dar uma olhadinha. Você percebeu que aqui é realmente muito estranho? Hum, pra falar a verdade, nem tanto assim. Sim, nem tanto. Mas, se eu não me engano, a gente já passou por uma ilha parecida com essa. E nessa que eu falei, tinha um tesouro perdido. Então você acha que aqui também tem um? Sim, eu não falei pros garotos ainda, mas eu tenho a suposição que eu acho que deve ter algum tesouro perdido por aqui. Só não sei como encontrar ainda. Ah, mas, tipo assim, você tem certeza? É diferente das outras ilhas dessa aqui, ó. Tem aqueles monstros estranhos, que eu nunca vi na vida. Dinossauros, tem aquela moça que tava atacando magia na gente. É, inclusive é muito estranho. Isso é estranho. Eu acho que eu já ouvi falar dessas ilhas em algum livro. Só não sei... Eu só não me lembro como, mas eu acho que eu sei um pouco dessa vila. Dessa ilha, na verdade. Será que eu sei ele que tinha um nome? Eu acho que sim. Ei, olha aquilo ali. O quê? Aquela árvore ali. O quê? O tamanho, você diz? Não, lá na frente. É uma árvore bem diferente. Verdade! É uma árvore... Que cor estranha. Nunca vi uma árvore com essa cor. Uh! Kelly! Cuidado! O dinossauro! Ih, não posso fazer nem ferrar. Calma, pode ser um baixão antes de conseguir alimento. Me ajude. Me ajude, Kevin. Tá, tô contigo. Ai! Ele tem 60! Corre daqui! Cuidado, corre, corre, corre. Não pare. Vamos encontrar outros garotos. Cadê? Higgy! O quê? O que foi? Ajuda! Onde você... Atrás! Cuidado, tem outra, né, Kevin? Ai, tem outra aqui. Calma, precisamos fazer uma espada. Meu Deus, o que é isso, gente? Precisamos fazer uma espada agora. Agora. Higgy, você quer... Você que sabe muito bem sobre construir ferramentas... Cuidado, aqui atrás de mim! Meu Deus. Onde? Aqui, do seu lado, Higgy. Alex! Ai, o que você fez? Mata ele! Pode virar seu alimento, isso. Calma. Toma! Ai. Toma! Mata ele, Higgy. Mata ele, Higgy. Ai, eu não tenho muita habilidade com batalha, Alex. Vai, eu confio em você. Mata ele. Beleza. Ei! Socorro! Ai, você não sabe dar... Que isso? É um peixe gigante! Que isso? Ele explodiu? Eu disse. Eu disse que essa ilha é meio estranha. Ele continua atrás de... Bom, acabei voltando aqui. Kevin? Higgy... É. Eu acho que essa ilha... Tem um tubarão nadando na areia. Isso é meio bizarro, eu acho. Eu voltei também, né? Isso é muito bizarro. Vamos sair daqui. Vamos encontrar o Static e o Zex pra gente começar a fazer um abrigo. Conseguir espadas afiadas. Que é o que a gente vai conseguir pra matar esses bichos estranhos. E também o abrigo, que é muito importante quem precisa agora. É, é verdade. A gente precisa fazer isso. Precisamos rápido. Static? Zex? Eu acho que eles estão um pouquinho longe. Kevin, o único ruim é que tem muitas criaturas. Toma cuidado, tem muitos dinossauros por aqui. Ai, tem uma toda essa gente! Cuidado! Cuidado, cuidado! Só corre, vamos encontrar os garotos. Talvez ele já até tenha feito um lugar pra gente ficar, um local. Ah, eu espero que sim, viu? A gente precisa de um mapa. O quanto antes. Um mapa. Uma espada. E também eu preciso de um papagaio. Um papagaio? É. Ou eu acabei perdendo o meu papagaio. Sim. Por que um papagaio? Não esqueça, que eu sempre fico com um papagaio no meu ombro. Não é... Tente. Grite. Ilha Vista! Ilha Vista! Bom, está legal. Está legal. Vai ser por enquanto. Olha, eu acho que por aqui é um local legal pra gente ficar por enquanto, entendeu? Hum... Olha, se eu usar um pouquinho das minhas habilidades inteligentes, eu acho que eu consigo fazer uma casa muito bonita. Nesse local? Uhum. Então comece agora, nesse exato momento. Hum... Tá bom. Precisamos de um abrigo o quanto antes. Mas cadê os garotos? Onde diabos eles foram? Eu não faço nem ideia. Deixa eu olhar daqui de cima. Olha, tem outro dinossauro aqui, Kevin. Onde? Cadê? Estou vendo. Higgy! Aqui! Cadê? Aqui em cima, na montanha. Suba! Venha pra cá, o quanto antes. Precisamos fazer a nossa casa, nosso abrigo nesse lugar. Cuidado! Faça uma espada. É... Acho que... Você sabe fazer aquela coisa de trabalho? Ah, lembrei. Sim. Sei fazer. Vou fazer agora pra você. Calma aí. Aqui, ó. Faça uma espada. Precisamos de uma gentilmente. Perfeito. Pode ser de madeira mesmo? Sim, pode ser. É o que a gente tem agora. Conseguiu comida, Higgy? Ah, capitão. Consegui só um peixe. Vai servir. Ali! Capitão! Zex! Zex! Capitão! Construíram o abrigo? Capitão! Ele não escuta a gente, Alex. Vamos lá. Vamos, Kevin. Vamos, Higgy. Desculpa. Capitão! É... Diga, Kevin. Ó. Tive que falar. Eu não acredito que esses caras conseguirem fazer uma casa bonita, não, viu? Eu confio nos meus tripulantes. E, Higgy, a próxima vez que você me chamar de Alex ao invés de capitão, ensinaria a afiar uma espada. Desculpa, desculpa. Desculpa. Enfim. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá. Zex! Aqui! Construíram o abrigo? Capitão! Ah, é... Mais ou menos. Vamos subir. Vem, Kevin. Higgy, vamos. Caraca. Vocês escolheram um lugar meio alto, né? Então, me fala isso agora. Ah, mais ou menos, né? É porque a gente... Porque os animais aqui são muito ferozes. Percebi. Falando nisso, falando nesses animais, precisamos de ferramentas o mais rápido possível. As ferramentas de qualidade. Aqui. Aí. Aqui. Chegamos. Ela não tá por... Mas é o básico. É um local básico. É, por agora vai servir. Pelo menos não ficaremos morrendo pra essas criaturas inúteis. Ah, e alguém tem aquela ferramenta? Aqui. Pode subir. Bom. Ficaremos por aqui por enquanto. Vamos ver o seguinte. Enquanto o Rick busca comida, a gente se separa pra conseguir ferramentas, conseguir equipamentos, o que for suficiente, necessário pra... Primeiramente, construir o nosso barco, que é o nosso objetivo, entendeu? Sim, senhor. Quantos que você pegou de iron? Ah, de... Nenhum. Você que pegou os iron? Esqueceu. Você pegou o entanto. Eu peguei só um pouquinho aqui de... Terminar a casa? Ah, calma aí. Tô colocando as escadas. Tá, a gente já sobe. Ô, Rick, o que você pegou então nesse tempo que a gente tava minerando? Eu peguei uma... Pedra. É sério que você pegou só pedra? É, ué. Ah, enfim. Pelo menos você conseguiu comida. Eu peguei aqui 22 aro, redstone e um pouco de carvão. Dá pra gente subir. Vixi, então bora. Ô, você conseguiu... Você pegou um monte de coisa. Você encontrou esse aqui também? Que isso? Não sei. É um mapa com uma coisa que... É aquele livro que você conseguiu no baú? É, tava ali embaixo, num negócio de aranha. Eu acho que esse mapa é bom, filho. Eu não sei. Dá pra gente ver depois. Vamos subir de uma vez pra gente esquentar esses aéreos? Ah, vamos, vamos, vamos. Ô, eu não tô gritando até agora, Rick. Você é muito idiota. Você tava lá minerando. Eu falei, vou pegar umas pedras aqui. Ô, Static, você acredita que o Rick ficou minerando naquele tempo comigo e não conseguiu nada de minério? Puxi, achei que ele tava pescando. Ele é o único trouxa do mundo que, em vez de minerar, fica pegando pedra. Ô, meu Deus do céu, hein. Tá, e a casa? Me conta aí. Ah, eu tô fazendo a escada aqui. Entra, dinossauro! Ei! Mata! Ah! Socorro! Ajuda! Dinossauro? Aqui em cima! Mudeu! Duda, apareça um dinossauro aqui em cima! Morri! Eu não tenho espada! Eu vou morrer! Me ajuda! Eu não tenho espada! Ah, mãe! Nossa, o pior é que eu nasci aqui embaixo. Ô, meu Deus do céu, eu não tô fazendo nada, hein. Cara, ó, o bom que a gente pegou o minerário agora, dá pra gente fazer a armadura. Eu te busco? Pode ser, eu tô aqui embaixo. Você lembra de onde que a gente veio? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Tô subindo. Gente, ó, já que a gente encontrou esse mapa, tem um negócio de diamante aqui. Diamante? É, tá escrito nele aqui, ó. Tesouro perdido. Nesse mapinha que a gente encontrou ali embaixo, Rick. E a gente é um pirata! A gente vai ter que achar. A gente tem que achar tesouro. É um deck, é um deck, é um deck. Não sei, dá pra gente olhar. Onde vocês estão, velho? É, o tesouro é o meu, né? Ó, esse mapa, ele realmente, ele vai mostrando onde a gente tá. Dá pra gente seguir e encontrar esse tesouro. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Pode ser. Não, 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 mas o Rick vai ficar pescando, né? É. Não, eu vou encontrar tesouro também, eu sou um pirata. Aqui, Zex. Pirata? Aí, aqui. Vamos, vamos, vamos. Mais dinossauro! Corre, Zex. Ai, meu Deus. Ai, me matou. O Zex morreu também. Rapidão, Alex. Ah, não, mas eu nasci em casa, eu dormi lá. Ah, perfeito e tal, eu tenho que dormir também. Gente, vamos fazer a nossa armadura logo, porque tá tenso o negócio. Quero saber onde vocês estão, só. Tô chegando já. Ô, capitão. Diga. Eu sou um pirata também, não sou? Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte, tripulantes. Ninguém precisa me chamar de capitão mais. Por quê? É Alex. Me chamem pelo nome, pra ficar menos... Agora que eu acostumei? Não, não, me chamem de Alex, meu irmão. Tá bom, posso chamar o Rick de marinheiro? Não, não. Mini marinheiro. Mini marinheiro, por favor. Se for pra te chamar de pirata, eu vou te chamar de pirata criança. P-I-I-R-A. Meu Deus, Alex, tem um stat que parece aqueles velhos. É, aqueles velhos chatos, né? Que só gostam de irritar os outros. É, Alex, cala a boca, você não tem cabelo não, filho. É, não tem cabelo, mas você tem cabelo de velho. É, meu cabelo é bonito. Daqui a pouco o senhor que a gente vai falar, no piso do meu gravado. É, é verdade, né? Daqui a pouco eu vou falar, você tá demitido. Alex, imagina se eu sem querer tá com uma bola na casa dele. Será que ele fura, mano? Eu acho que ele fura. Quebra a janela dele. Ele vai ver a casa dele, aí a casa dele engole a gente. A casa dele engole a gente. A gente mora tudo junto, seus retardos. Ele é o cara da casa monstro. Alex, Alex, e se a gente quebrar a janela do navio dele? Não, aí ele vai... Ai, é o nosso navio. Aí ele vai e grita, saia do meu navio, seus moleques. Fala de meu... Ai, que dia da morte. A casa ficou bem da hora, hein, véi? Quem construiu? Fui eu. Ah, cala a boca, sexo. Ele ficou dormindo. Dormindo mesmo, dormindo. Ó, sabe o que eu tava querendo fazer? Antes da gente ir nesse negócio aqui, a gente ver se tem algo? Não, imagina. Ver esse negócio de cucumelo. Vocês viram que tem umas coisas espalhadas? Cucumelo? Cogumelo, trouxa. Cucu, cocumelo? É, vem do coco. É um cucumelo do coco. Olha, você sabia que com cogumelo dá pra fazer sopa? Verdade, aí a gente vai ter comida. Eu aprendi, eu aprendi. É sopa de sopa? Sopa de cogumelo, os bichos. Ah, tá. Tá, gente, ó, eu vou fazer aqui um pouco da minha armadura só pra mim não ficar morrendo. Vocês preguem o resto e ele faz pra vocês também. Se a gente tivesse minerado, assim, é. Vai ter, a gente vai ter que minerar com o coco. Já acharam o diamante? O Rick que tava minerando com ele? Pior que é verdade. O Rick ficou o tempão pegando só coisas, é que só pedra. Toma aqui o peitoral pra você. Eu quero. Tá, ficou... Ei, o peitoral é pra mim! É, sobrou só dois aqui, ó. Faz alguma coisinha. Depois a gente vai atrás de mais coisas. Eu vou fazer uma bota, eba! Ô, temos que assar também os peixes, tá sem comida. É, eu preciso. Ah, não, o Rick tá salvo. O Rick, vai lá pescar mais, vai. Nossa, eu me respeito. Tá, ó, gente, a gente chegou aqui agora, faz pouco tempo, faz um dia só que a gente tá aqui, então vamos ser espertos. Temos que tomar alguma forma de dominar isso aqui inteiro, a saída inteira. Inteira? Não tem como. Primeiro de tudo, aí a gente tem que ir por agora... Por que você tá morrendo? Alex, agora eu consigo pescar por aqui. Oxi, é... O Kevin tá aqui. Eu já ia perguntar, eu já ia perguntar do Kevin, ele tinha sumido do nada aquela hora. Ele dormindo? Kevin? O Kevin, ele tem... Olha lá. É só falar nele que ele sai. Ele saiu, é. Filho da mãe, velho, filho da mãe. Mas tá, gente, como eu tava falando, a gente precisa dominar isso aqui inteiro, entendeu? A gente é pirata, a gente gosta da atividade, daquele... Ah, o Alex... Daquela dificuldade. Você já aprendeu o... Não, ainda não. Não quero testar pra agora, não. Beleza. Ô, mas aí, Alexei. Por que você tá morrendo? Eu não sei falar bem... Ah, é porque eu tô com... Ah, ele de novo aqui. Talvez eu esteja com... Porque eu preciso de uma água, talvez. Tá. Ah, eu sei o que é isso, Alexei. Ah, nossa, a temperatura tá errada também. Precisamos disso, de uma coisa pra arrumar a temperatura. Não, é sido a medir a coisa chata. É, sido a medir a coisa chata, não faz sentido. Aí, Alexei, mas, ó... Você tá todo preocupado em explorar aqui essa ilha, mas e o barco? O barco, é verdade. O barco, mas eu não sei. Ó. Não, mas se a gente explorar a ilha, a gente vai conseguir dinheiro pra comprar um novo barco até melhor. Pra gente ficar rico aqui, a gente consegue. Dá pra fazer uma votação. Uma ilha. Votação. O que vocês acham? Vocês querem primeiro focar no barco pra gente sair daqui? Olha aí, gente, que ele chega. Nem... Ah, não. É, né, cara? Onde você tava? Ah, tava dormindo... Entendi. Legal. Ah, legal. Gente, aproveitando que estão todos os tripulantes aqui, vamos fazer uma votação entre a gente. Vocês acham melhor a gente ficar mais tempo vendo o que tem nessa ilha? Quais tipos de bichos e coisas diferentes? Aprender as ferramentas que no quadro tem nessa ilha? Ou vocês querem direto focar no mapa? Pra gente sair da saída? Se tiver um tesouro, se a gente achar um tesouro, não é mentirante. É votação, não é sua opinião, não. É votação. Eu voto na ilha, eu gostei dela. Eu voto na ilha também. Eu voto na ilha. Você quer ver? Você não é nada, vai. Tchau. Oi. Eu voto na ilha. Eu acho que você tem que decidir porque você sabe. Então, só... Ah? Ele sabe o quê? Alexei, entendeu? O Alex sabe. Nossa, filho. Eu vou fingir que eu ainda escutei. Ó, tá. Vamos parar de lação, vem comigo, gente. Vamos atrás desse tesouro. Ô, você quer vir aqui? O tesouro. Entendi. Aqui, ó. Cadê o Static? Quer vir? Vamos, gente. Vamos ver o que tem nesse tesouro. Tá por aqui, ó. Tá nessa direção, se eu não me engano. Tá por aqui, bem longe. Tá por aqui, bem longe. Tá no mar? Tá, não. Pra cá, ó. Nessa direção. Só me seguindo que uma hora a gente vai encontrar. Só tomo cuidado com os dinossauros, hein. Olha, olha o tanto de peixe aqui. Olha o tanto de peixe. Ih, peça aí. Nossa, olha o tamanho desse peixe. Caramba. Ai, isso não tá batendo nele. Tá batendo em mim. Gente, calma, calma, calma. Tá aqui perto. Continua comigo seguindo. Não. Ai, mulher do cogumelo. Será que ela mata a gente? Ah, tem dinossauro ali, rapaziada. E tem dinossauro. Gente, ferrou. Ai, dinossauro que tá atacando. Não é ela. Ferrou. Eu tô morrendo, gente. Vou morrer. Calma, eu tô saindo aqui. Eu tô saindo. Ah, o Alex tá envenenado agora. Ah, eu morri pro dinossauro. Calma, eu tô vivo. Cara, ó. Alex, você tem que dormir logo. Vamos dormir, então, gente. Vamos dormir, peixe, coisa aqui. Mas tá de dia, ó. Tá de dia, né? Como que a gente vai dormir? Cara, o tesouro tá aqui perto. Tá ali na frente, ó. Olha aqui, Zeck. Segura aqui. Dá uma olhadinha pra você. Não, tem que andar pra mim. Eu sou seu braço direito. Obrigado. Eu consegui pegar dois peixes aqui, ó. Calma aí. Deixa eu, vai juntar no rig. Vocês podem parar de brigar? Mas ele pegou o mapa. Tá parecendo dois de obra. Mas ele pegou o braço direito, bicho. Olha, então, o mapa, Static. Como é que tá? Calma. Tá, olha aí. Vê aí. É pra... Pode? Vem cá, gente. É pra cá, ó. É pra cá, ó. Vem cá. Todo mundo marca a localização aqui, ó. Aqui, ó. Isso marca tudo um lugar com a localização no meio da nossa casa, pra gente não ficar voltando da hora. Tá? Cadê o mapa, Static? Cadê o mapa? Dá aqui o mapa. Aqui, 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 aqui. Cadê você? Ai, meu Deus. Ele morreu. Meu Deus, ele morreu. Ele morreu. Calma, tá aqui o mapa. Ô, é aqui do lado, Alexi. Então, por isso que eu falei pra gente logo. Tá me rolando muito. Tá aqui. Dá, Static. Meu Deus, bicho. Gente, eu tava querendo fazer depois, amanhã ou ainda hoje, tipo... Sei lá. Jogando no ar. Começar a procurar criatura. Tipo, começar a matar esses bichos. Tipo, esse negócio de caracol aqui, ó. De cogumelo. A gente vê o que ela faz. O caracol. Esse negócio de gravou. Ela não mata, ela não mata. Olha o dinossauro. Esse dinossauro é um saco, véi. Será que tem repelente dele? Alguma coisa assim? Tá, eu tô indo. Eu vou ali pro tesouro de uma vez. Eu quero ver o cupinho lá. Tá com onde, vida? Eu vou tentar. Para de nadar aí, por favor. Vocês vão colocar sujeira na água. A gente só tá vindo atrás de nós. A gente tem alguma forma pra matar esse dinossauro, porque não dá não. Ó, o tesouro tá por aqui, ó. Ó lá, o Static tá ali perto. Eu já tô aqui, ué. Eu tô esperando vocês. Demora pra caramba. Tá por aqui, calma. Cara aí, deixa eu ver o mapa. Calma. Nessa reta. Por aqui, nessa direção. Tá por aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vai lá, Static. Segura aqui. Não me bate, eu tô com pouca vida. O tesouro era pra tá aqui. Ah, é pra frente. É pra frente. Vai quebrando, Static. Eu vou quebrar aqui pra baixo, pra ver se eu encontro alguma coisa. Vai quebrando. Cadê o Kevin, Rick, pra ajudar? É, mas eu tô pescando. Eu achei água aqui. Vai testando. Nessa direção aqui, ó. Ó, o que que é isso? Zex, me ajuda. Calma, meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. Tá difícil ficar, viu? Tá difícil. Sim, é muito criatura nova. Ó o Kevin também. Ah, o Kevin tá ajudando, pelo menos. Isso é bom. Vai, Kevin. Mata esse bicho. Vai, vai. Ah! Kevin! Foi. Foi. Tá, tá por aqui mesmo, né, Zex? Aham. Ó, aqui na frente. Vai quebrando. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada. Aqui, eu acho que é aqui, aqui. Acho que é nesse bloco aqui, ó. Nesse bloco aqui. Nesse bloco. Vai, vamos quebrando a montanha. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, ô Zex. Calma aí. Alguém tem picareta? Tem aqui, mas é só a minha. Ah, eu morri. Vai quebrando por aí, gente. Eu morri. Ih, você morreu de queda. Ô, o Rick é tão cara de pau que ele finge que tá pescando só pra nos ajudar a gente. Finge? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver o mapa, Zex. Vai, 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 vai. Vai, gente. Vamos ver esse tesouro. Eu quero ver o que que tem dentro disso. Eu sou mentiroso. Cadê? Eu vou achar esse tesouro de primeiro, cara. Vem cá, ajuda a gente, Rick. Tá difícil. Todo mundo tá ajudando, só você que não. Ah, não. O Rick é preguiçoso. Ele é preguiçoso demais. Isso que é ruim. Para de ser mentiroso. Encontraram? Tá falando que é exatamente aqui, ó. Mas não tem nada. Vai quebrando em volta. Quebra não só pra baixo também. Aqui, ó. Encontrei. Cadê, cadê, cadê? Aqui, Zex. Encontrei, encontrei, gente. Boa. Calma aí, não pega o item. Não pega o item. Ah, é. É uma mochila. É uma mochila. Calma, todo mundo pega uma. Você tá brincando aqui. Você tá brincando aqui. Um tesouro perdido. Vem uma backpack. Será que tem algo dentro? Não sei. Dá uma olhadinha. Vamos colocar aqui. Que tipo de inovação é essa? Não tem nada. Se os dentes não tem nada. Tá vazio. Mas pelo menos agora a gente tá estiloso. É. Ah, dá pra colocar nas costas, pelo menos. Como? Aqui, ó. Aqui, ó. A minha não foi pras minhas costas, não. Ela quebrou. E eu consigo guardar itens também. É bom, de alguma forma. Não foi tão ruim, não. Deixa eu quebrar aqui, ó. Ah, dá pra usar, gente. Para. A gente ganhou de graça. Será que alguma delas não tá com alguma coisa? Vai ver aí. Só sei que tá vindo um dinossauro aqui. Como que coloca lá? Aí, o dinossauro, gente. Mata. Mata, tem que ter vocês. Ah, não é eu não, gente. É o dinossauro. É o outro, gente. É o outro. Ó, Alex, eu tô pensando aqui. Será que alguma delas não tem alguma coisa? Alguma backpack, você fala? É. Dá uma olhadinha aí. Vê se tem. Morreu. Eu morri pra ele de novo. É, não vai ter como não. Vamos ter que conseguir alguma forma de ficar bem forte. Rápido. Urgente. Rápido. Não dá. Estamos morrendo toda hora pra isso. Mais rápido possível. Calma, deixa eu ver. Cadê o Kevin, que ele tá quieto? Aqui, ó. Conseguiu algo, Zex? Ah, deixa eu ver. Eu tô vendo. Nada? É que tem muita mochila. Dá uma olhadinha em cada... Em um de cada vez pra ver se tem algo. Eu tentei pegar uma mochila, ela sumiu. Aqui não tem nada. Nessa não tem nada. Cadê o Kevin? Essa daqui tem... Tem barco. Quem coloca esse barco? Tem o quê? Peguei pra gente. Ele pegou o diamante. Olha aí. Tem que tinha? Não peguei não, não peguei não. Não tinha o diamante não. Tinha o diamante ali dentro. Não tinha, não. É mentira, do Rigg. Volta aqui. Calma aí, tem mais backpacks. Calma, gente. Esqueça que eu sou o capitão. Vou pensar no que é melhor pra gente. Ok, ok. Tá, ó. Veio oito diamantes e um peixe baiacu. Ih! Esse peixe baiacu dá pro Static. Por quê? Porque eu acho que é envenenado. Come aqui, Static. Vê se mata. Dá pro Rigg. Gente, vamos pensar juntos. O que a gente pode fazer com esse diamante? É uma picareta pra construir mais coisa. Bom, eu como capitão, acho que uma picareta e uma mesa de encantamento seria essencial. Então, uma picareta pra pegar os itens pra fazer um negócio. Eu como pescador, acho que a gente deveria fazer uma vara de pesca com diamante. Com diamante. Não entende nem qual. E você, o que você acha, Kevin? Eu concordo com a opção da piraqueta. Da piraqueta? Eu concordo também. Então é isso, gente. Ó, vamos pegar aqui, usar esse diamante agora. E depois que a gente terminar de fazer nossas armaduras, ficar um pouco mais forte, vamos tentar sair em busca de encontrar coisas novas por aqui. Pra não ficar só na nossa casa. Que, por sinal, ficou muito bonita. Obrigado. Muito obrigado. Foi eu que fiz. Vamos esperar agora. Não, eu e o Zex. É. O que importa aqui ficou bom. Não quem fez. Não foi eu e o Zex. Mas foi eu e o Static. Cadê? Isso aí. E nessas mochilas aqui, Zex, tinha algo a mais ou não? Pegava pedra. Não, só tinha uma. Eu acho que era tipo um jogo com nós. Eu não sei. Será? Será que alguma não tá envenenada com algum tipo de coisa má? Quem ficou com o mapa? Eu. Não fui eu. Me dá aqui, Static. Pera, pera. Estou indo. Tá, porque a gente precisa guardar. Vai que com esse mapa a gente encontra outras coisas. Tipo, sei lá, uma casa difícil, um tesouro, um local que tenha muitos monstros pra a gente matar e conseguir itens, entendeu? Eu acho meio difícil. Eu acho que tem que achar outro mapa pra ter. Será? Pra achar essas coisas. Tá, então agora vai ser o seguinte. Cada um vai voltar o que tava fazendo. Eu e o Riggi vai minerar pra gente conseguir mais coisa pra fazer as nossas armaduras. Zex, se você quiser, você, o Static e o Kevin, pode ir procurando coisas pra gente fazer, entendeu? Tipo, hoje a gente viu esse negócio do mapa. Dá pra gente fazer algum item depois que seja útil pra gente. Pra mim, pesquisa na itens que a gente pode fazer? Sim, exatamente. Você e o Static e o Kevin. Ah, não, não, Static. Não dá, não dá. A gente tá há muito tempo aqui e nada até agora. Nenhum peixe. É, o Riggi não tá aqui pra piscar? Pronto. Ele tá dormindo, ele tá sofrando. Cheguei pra piscar agora. Prendo pra caramba, né, velho? Bora. Alex, bora pescar. Entra aí. Vai ser o primeiro a andar na prancha. Entra aí, Alex. Entra aí, entra aí. Vai ser o primeiro a andar na prancha. Pronto. Ó, agora tem uma prancha. Quem fizer gracinha com o capitão vai andar na prancha com a espada. É, eis a música, né, Alex? Que nós criou. Aí, Zex, para de bater no Alex, aí. Não fui eu, não. Foi você. Vai começar com gracinha? Não, foi eu juro. Eu juro por tudo. Ó, Alex, eu só queria deixar um adendo aqui. A risa do Zex é de cabra. O dinossauro aqui. Nossa, tira isso aqui. Mata, mata. Não é assim, gente. Ó, agora é sério, agora é sério. Todo mundo me escuta. Lembra que a gente pegou os diamantes naquele tesouro? Vamos usar ele pra fazer mês de encantamento? Bora. Pode ir. Esse dinossauro é muito chato, a gente precisa matar eles, a gente fica forte. Ai, eu tenho saudade do navio, viu? Tinha dinossauro ali. Meu Deus. Morre! Ah, mata essa praga. Eu vou sair por aqui. Ó, ó, eu queria falar pra vocês. Eu tava aqui andando um pouco pelo mapa. Sai daqui! Sai daqui! Tem outro aqui, né? Dinossauro anda na prancha. Eu não acredito nisso, não. Eu ia falar um negócio aqui, mas é muito pesado. Deixa quieto. Não vou falar, não. De dinossauros. Pesado. Tá, ó. Esse aqui é o Rigg. O Rigg. É... Aquele fã de giz. É só falar o Rigg, é piada inteira. É piada inteira. Não é o Rigg, é o Rigg. Que piada, que piada, que piada. Você lembra, né? Você lembra, né? Você lembra, né? É piada inteira, não é piada inteira. É piada inteira. Vamos lá, meus tripulantes. Foco na missão. Hoje a gente vai andar um pouco mais nesse mapa. Ó, eu tenho aqui em localizações para a gente ir no Goblins, que é uma parte que tem... Sabe aqueles Goblins que roubam? Aham. E também uma vila, que tem umas meninas do... As meninas lá, umas mocinhas. Meninas? Eu, Rigg. Oh! Vai lá, Rigg. Mais tarde, o que você acha? Vai lá, Bangalex. Vai lá, Bangalex. Tá aí de testar o Rigg para ver se ele melhorou. Ó, Rigg, só não vai perguntar de Naruto para meninas. Não, não, não. Ele vai fazer assim, ó. O que é Naruto, gente? Oxi, sai. É isso que sim. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim, ó. Ele vai se ajoelhar e dar a mão de gancho para ele. Para a menina. Ou ele vai arrancar o dente dele e vai dar para ela. Olha, é que se você ficou sabendo... O que é? Se você ficou sabendo da menininha que elogiou ele, só tem 40 anos e era professor. Eu não vou te falar nada. 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 Nossa, é demais, demais. Eu vou usar o Zex. Muito bom. Muito bom. Vai, gente. Bora, bora para o Zex. Vai, tripulante. Senta aqui no navio. Cada um pega seu navio pequeno aí. Não, eu consegui trazer o Zex, eu acho. Vem cá, então, que eu te levo. Vambora. Bora. Espera aí, Ristatik. O jeito que ele nada. Zizex. O que é isso? Você está mandando dano. Eu não estou conseguindo sair. Vai, vamos lá, vamos lá. Eu quero tentar pegar uma arma boa. Vai, vai, Zex. Vai, dirige aí. Vamos lá. Calma, eu vou falar para vocês. É nessa reta. Pode seguir aqui mesmo, que a gente vai chegar lá certinho. Olha o drift aqui. Vai, Zex. Eita, o que foi isso? Foi um peixe explosivo. Ah, esses peixes aqui, dá para a gente começar... Ah, falando em peixe. Vem cá, quero mostrar um negócio para vocês. O que acabou. Gente, pesquisa aí. Neptune. Neptune, na verdade. É Neptune. Eu não sei escrever isso aí, não. Olha a minha cara aqui, você não escreveu isso. São itens de minérios de peixe. Uhum. Dá para a gente fazer, entendeu? O estático disse que não sabe escrever, mas ele também não sabe falar. Não, 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 não. O Zex, como é que é o estático falando? Oh, Alex. Oh, meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, gente. Vamos para cá. Vamos ver aqui essa vila, como é que é o negócio. Cadê, cadê, cadê? Olha aqui. Oh, Rigobis. Vai lá, Rigobis. Vai que é a tua. Rigobis, tá online. Oi, gatinho. Você matou o passarinho. É muito difícil de acertar esse dinossauro. Oh, Rig, fala assim para ela. O PV está liberado. Calma, calma, calma. Vamos ver como é que o Rigobis está aqui nas cantadas. Vamos observar. Bom, isso foi sinal que ele está melhor que eu. Vai ter pena a gente, Alex. Calma, não. Eu vou de barco. Eu quero de barco. Eu fiz o baú. O Rigobis já está partindo para o ataque. Calma aí. Espera aí. Vai matando o dinossauro enquanto isso. O Rigobis está rodijado de duas cats. O meu dinossauro. Espera aí, Alex. Deixe chegar. Nossa, Alex me deixou. Eu estou chegando. Calma. Pega outro aí. Eu estava morto. Tá, Rig. Vai. Vamos testar. Aqui tem peixe aqui atrás. Dá para a gente matar. Eu morri. Eu também morri. Boa. Boa. Eu estou falando. Vamos ter que causar extinção de dinossauros. Vai ter que ser isso mesmo. Eu também acho. Não, não dá. Eles matam a gente toda hora. Todo momento eles estão aqui. Toda hora. Cadê? Vamos dar um comando de spawn na Meteoro neles. Acabou. Nossa. 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 Minha. Nossa. Isso me lembrou alguma coisa. Nossa. O Alex me lembrou do Rig. Sabe por que nós zonamos nisso, Zex? É porque o Rig uma vez. Nós estávamos conversando na sala, né? Aí o Rig meio falou nisso. Que ele viu o negócio de dinossauros na televisão. Nós estava gravando, Alexei. Não, Static. Que foi. Ah, é verdade. Nós estava gravando. Aí o Rig meteu uma ideia no meio do vídeo assim. Por que ele falou? Porque a gente estava vendo o negócio de dinossauro. Aí o Rig chegou e falou isso. Nossa. Vai, mata aí, Static. Vai. Mata aí. Mata aí. Mata aí. Eu quero ver se ele está bom agora no flerte. Eu quero ver se ele sabe como falar com uma garota. Bom, onde eu vou tem dinossauro. Gente, aqui. Estratégia aqui. Pronto. Cheguei na mina e falei. Se beleza fosse merda, você estaria toda cagada. Me ajuda aqui, Zex. Quebra a porta. Eu buguei. Aí desbuguei. Gente, onde que é? É só seguir. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Ó, o dinossauro está focando no meu. Vamos ver, seu Rig. Cadê? Vai lá, Rig. Cadê você? Beleza. Ó, já vou preparar minha cantada aqui. Já estou preparado. Cadê? 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 Olha o Rig na água ali. Passou um perfuminho aqui. Passou um perfuminho aqui. Cadê você? Aqui, não estou te vendo. Aqui, não está reta, Rig. Pode ir reta, vai. Só ir reta. Estou te vendo. Aqui, assim? Aham. Oh, oh, oh. Vai, vai, vai. Tem uma. Vamos começar um novo quadro? Duas. Cantadas e pamonhas. Cantadas. Belo nome. Gostei. Belo nome. Aqui, Rig. Aqui, Rig. Olha aqui. Fica parado. Oi. Acho que tem um assassino aqui, hein. Calma. Oh, vamos logo, Rig. Vem cá logo, que a gente tem que nos gobes ainda. Alex, você está cunho de vida. Estou te procurando. Aqui. Nossa, mano, me dá raiva do Rig demais. Ele é muito lerdo. É só ser reto. Mais fácil ele dá TP. Dá TP aqui no Static. Ah, tá. Ele está perto de nós, Static. Olha ali, que burro. Oh, Alex, olha esse cara aqui. Oi. Cadê? Desce aqui, desce aqui. Esse cara aqui está todo ensanguentado. Quem? Não, esse louco aqui, ó. Se eu descer, o dinossauro vai me matar. É que ele é minerador, minerador. Ele é Michel, Michel. Oh, olha aqui se você tem maçã ainda. Vai lá, Rig. Vamos ver se você está treinado mesmo, se você está... Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Vai lá. Quero ver o Static. Ah, escolhe. É, escolhe o Rig. Você pode escolher, você tem que escolher. Tá bom, escolher. Aquela cabelada naranjinha lá era bonitinha. Oh, Rig, se você quiser também tem o companhia ali em cima ali, ó. Ele é meio homem, mas serve. Qual será que é o nome dela? Ah, dinossauro. Ele foi logo escolher o dinossauro. É, eu acho... Ou o dinossauro que escolheu ele. É. Oh, Rig, faz o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá. Faz espaço aqui, ó. Canta um homem aqui, ó. Tá aqui perto. Só fora. Já sei, vou mandar cantado de longe aqui. Cara zoando. Oh, faz o seguinte. Que perda. Oh, esse dinossauro tá muito chato. Vamos voltar no próximo, depois. Vamos voltar amanhã, hein. Daí a gente... A gente vai dar mais forte, eu acho. E vamos atrás de diamantes. Tomara. Tá muito chato. Oh, esse dinossauro tá muito chato. Muito chato mesmo. Ah, chamaria ele de ririnho. Rapaz, você dá um pavão aqui. Eita piga. Ai, que bonitão. As menas dele. As menas dele parece o cabelo do Rig. Mas eu sou careca. Mas agora ele tá careca. Que careca. É verdade. Agora ele tá careca. Tá, vamos lá. Vamos lá nos goblins logo. Vamos ver se eles têm minério mesmo. Vamos voltar lá. Onde tem goblins? O goblins tá aqui na nossa reta. É só ir de barco mesmo. Vamos cantando pneu. Vamos cantando pneu. Cadê o Rig que tá vindo também? Ah, deve tá. Com certeza. Vamos, Rig, vamos logo. Tô indo. É só ir reto aqui? Deixa eu ver. É, é só ir reto aqui. O Rig vai levar direto a gente lá. O laguinho tá aqui. Nossa, Rig, você como... Como navegador... Não, você como capitão é um ótimo tripulante. Capitão? Repete. O Rick como capitão... Capitão só tem um por aqui. O Rick como capitão é um ótimo tripulante. O Rick como capitão já tava em caveira. O Rick como capitão, a gente não fica vivo não. Aqui, tchau. É pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Estaciona aqui os barcos. Estaciona... Estaciona nada. Aqui, ó. É nessa reta aqui, os goblins. Ali, ó. O quê? Os goblins ali, ó. Vai dar uma cantada, né? Vai lá, Rig, ó. Vamos ver se essa... Ali, ó. Ali tem uma fêmea. Aliga, aliga. Vamos ver. Vai lá. Chega ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Estiloso, estiloso. Não, não, não. Vai, ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, menina, ali vou. Fala com ela, fala com ela. Vai. Você falar de Naruto. Gata, você não é pirata, mas roubou meu coração. Ela foi embora. Ela foi embora. Ela não gostou. Eu também acho que ela não curtiu. Vamos matar ela por isso. Ih, então os goblins ataca. Ela mata os três. Me ajuda, gente. Os goblins ataca. É, e ela também. Eu acho que ela ficou bravinha. Eles ganham de chá-fazer o fordão. Olha a vida deles, o bicho. Mata, mata, mata. Ah, lá, mata com flecha. Vai lá. Os goblins, se eu não me engano, tem vários goblins. Um deles, eles conseguem minerar. Dá pra gente roubar os minerais dele. Ah, agora em dia. Ô, Higgy, você é idiota. Ah, tá, é você. Ô, o Higgy veio já tacar o dinossauro. Ele tá me acertando. Que bicho burro, velho. É que é parecido, né, Higgy? É parecido com os goblins. Tribulantes. Vamos fazer o furto nos goblins. Vem cá, me ajuda. Eu quero ver. Olha o que tá nascendo aí. Você vai fazer um furto, né? Eita, é isso. Corre, me ajuda. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito anãozinho. Sai! São sete anõezinhos. Oxe, cadê os minérios? Eu morri. Não tem minério, não? Eles não têm nada, Alex. Vem um baú, se tem minério aí. No baú não tem nada. Não tem nem baú aqui. Tá vazio. Tá vazio. Ô, esqueci de uma coisa. Tem que tomar cuidado, viu? Porque esses goblins, eles roubam a gente. Tem que tomar cuidado. Vamos tentar... Tem, sabe, esse negócio azul? Quebra ele. Parece uma creche no... No static. Tendo aqui, o problema é que esse negócio azul é static. Calma aí, eu vou tentar, né? Porque isso aí, eu acho... Oxe, por que ele tá aqui? Eu tô chegando. Por que você não dá TP? Não, eu vou de barco. Eu quero sentir, ó... O poder dos mares, entendeu? Uhum. Fica aí, então. O poder dos mares. Tá bom. Sabe por que ele quer ir de barco? Porque ele quer peidar. E a gente não sentiu, certeza. Nossa senhora, explorando muito. Vamos ter que quebrar os paus deles. Olha a creche atrás dele. Quebra os paus, quebra os paus, quebra os paus, gente. Eu vou chamar eles aqui pra cá. Cadê os paus? Onde que tá o spawn? Não dá pra botar ele. Tá no chão aí. Corre. Não dá, não dá. É muito difícil, Alex. É muito difícil. Vem a multidão em você. Ah! Meidei! Meidei? Meidei, meidei. Oh, peidei. Ô, você tá pressionando creche atrás de mim. Que isso? Ô, sai fora. Que negócio é chato. Vai, 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 vai. Ué, vai ver você. Gente, eu tô... Olha o tanto que tem atrás de mim aqui. O Zé que tá parado. Eu não quero ajudar, não. Ah, tá cheio atrás de mim também. Tá. Se vocês três não conseguiram, o que que eu vou conseguir? Quer saber? Vou fazer aqui, então. Vou começar a fazer a mesa de encantamento. Vamos atrás de obsidia. Verdade! Vamos fazer armadura de diamante. É, vamos fazer armadura de diamante. Vamos encantar. Eu quero ver eles taparem pra gente agora. Fazer aqui a picaretinha. Ó, quem que é atrás de obsidia pra mim? Vai lá, Rigg. Eu boto no Rigg. Vai Rigg, vai Rigg, vai Rigg, vai Rigg. Eu acho que o Rigg é sobre... A gente é uma democracia, vai Rigg. Ah, então você... Tudo bem, Rigg, você sempre será o meu braço direito. Toma aí, vai lá pra mim. Tudo bem. Vai lá pra mim. O Rigg, ele é só um... Qualquer um que tá aí pra ele. Pelo menos o Rigg não vai... O Rigg não vai ganhar diamante. Concordo. Verdade! Ó, pra gente fazer, vamos precisar de diamante, obsidia e livro, tá? Então, Zex, você consegue o livro pra mim. O Static tá indo atrás de obsidia. E o Rigg, eu... Vai atrás de uma namorada. Não, ele vai atrás de diamante pra gente. Com a picada de diário. Não, eu acho que vem aqui. Mas ele não acha nem o nariz dele? Então tá, meus tripulantes. Agora, vamos começar a ficar forte pra gente começar a dominar. Nosso primeiro objetivo é aquele lugar de bota. Vamos lá. Ô, galera, vocês perceberam que a nossa casa parece uma casa monstro? Verdade, aquela casa do filme, né? Olha, aí os caras parecem que é uma boca. Daqui a pouco só falta ela atacar, gente. Mas aí, gente, nossa, eu nem coloquei minha armadura, né? Vamos colocar? Pra gente começar a cantar de uma vez. Ah, Alex, você viu nossa nova armadura aqui, ó? Eu tô pronto, olha aqui. É. Nós tá, super irmãos. Ô, eu só não gostei muito do Zex ter ficado lá pra minerar, né, véi? Achei mancada a gente deixar ele lá. Ele ficou minerando, é verdade. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Peraí, deixa eu ver o negócio. Será que dá pra gente analisar essa menininha aqui? E olha a namoradinha da Alexi. Que piada, não me segue não, sai fora. E aí, Alexi. E aí, Alexi? Vai rica, Static, olha ali. Não, não. Vai lá, aí, Gops. Vai lá, Alexi. Alexi, eu já sou compromissado. Ô, Static, vamos voltar naquele lugar lá hoje pra gente ver se a gente consegue namorar. Vai lá, aí, Gops. Vai com as suas, vocês estão online. É hoje, aí, Gops, que o filho chora a mão e não vê. Uhul. É hoje que um quarto silencioso vira barulhento. Tá, então, ó. Ô, sobrou com o jamão, é que sobrou da gente que a gente fez. Sobrou 16, né? Vamos fazer espada? Faz aí. Vamos, vamos. É bom que a gente canta. Que isso é doido. Não tá rindo. É uma piada. Vocês querem espada pra vocês também? Ah, pode ser que eu só tenho uma varinha de peste aqui. Toma aqui pra você e uma pra mim. Vamos lá, que acontece aqui de uma vez. Vou pegar o lápis azul aqui. Quero ver! Agora aquele deslossauro desgramento vem atrás da gente. Quero ver. Nossa, agora vai acabar com tudo. Deixa eu ver se dá pra encantar. Espadinha. Tem lápis azul? Tem aqui, ó. Coloquei um sharpens na minha, Fih. Toma aqui pra você, ó. Cata aí, galera. Cata aí. Toma aqui, Gops. Toma aqui, Stati. Vamos ver agora se esse bicho vai encher o nosso saco. Mano! Tá da hora, véi. Agora se tamo ficando fora desse negócio. Cadê? Aqui no keyback, as ideias. Eu peguei sharpens. Coloca proteção na armadura, tá? O meu tá vindo só aqui no keyback. Calma aí. Proteção. O bom que a gente tem muito espelho pra que a gente minerou também. Isso é bom. É, Alex, o meu tá vindo só aqui no keyback. Peguei proteção. O meu veio sharpens, Fih. Sharpens bolado. Tá. Ai, não tá vindo. Vocês estão ouvindo um barulho? É, dando encantamento. Nossa, que zoado. Mó da hora. Ah, ele faz muito estranho. Eu gostei, mó da hora. Tá, tô encantado. Nossa, não é estranho. Tô pronto. Eu também, tô prontinho. Ah, pra eu coloquei o keyback aqui mesmo. Falta o arco, Static. Ih, mas o arco. O arco, Fih. Power 1. Ô, gente, já que a gente quer entender tudo que tem nesse modpack que a gente montou, vamos começar a montar por ordem. Tipo assim, o que tem aqui. Por exemplo, o que tem primeiro. Tem um Kerving Knife, que é do mod Animania. Dá pra gente captar isso aqui de primeiro. Não, é Kerving. Kerving Knife. Isso aqui precisa de um graveto e um ovo. Isso aqui, se eu não me engano, vai... Como é que eu posso dizer? Sabe esses animais diferentes que tem no mapa? Vai coisar pra gente fazer. Tipo, vai ficar mais fácil a gente pegar e tirar as coisas dele. Capturar eles? É, não é capturar, não é a palavra certa. Mas é tipo isso aí, entendeu? Ah, entendi. Toma aqui pra você aí, Gops. Aqui, ó. Você vai usar e vai testar pra ver o que que você funciona. Não sei o que que é. Ele vai fazer... Vai cortar... Oxi, o machado tá... É, mas... Ô, Stagy, você tem couro? Você pegou couro pra mim? Couro? Eu tenho, eu tenho. Pera aí. Tá, enquanto o Rigg vai testar aquilo ali pra ver o que ele faz com os animais, você vai testar outro pra mim. Outro? Ah, pera aí. Pera aí. Também é do mod Animania. Ô, Rigg, ó. Vocês querem ouvir? Eu vou testar você hoje. Você tá com as cantadas prontas aí, já? Já tô com as cantadas prontas. Você comprou um anel? Ah, você tem que ter um anel pra ver o que ele namora. Não, lógico, filho. Hum, eu quero só ver isso. Vem com os encontros. Viratex. Vai ser igual a brinca do Naruto, Stagy. Pera aí, eu vou ter que pegar na mochila aqui, Alex. Pega, 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 pega logo então pra gente lá de uma vez. Alex, não funciona não. Funciona pra que que você tá com ela? Como é que, Alex? Não era pra atacar bicho, não? Não era não, era uma coisa não, bobo. Ah, tá. Boa, Stagy. Isso aqui já dá pra fazer. É o que? O que faz aqui, então? Isso, é pra você testar. Ah, eu quero que você me diga o que isso faz. Ou, talvez eu esteja morrendo de frio. Tá dando. O que que é isso? Você vai testar pra mim também. É do modo de animania dos animais. Animal, idiota! E eu fiz o que? Tem que dar dano, Alex. Eu sei, mas você tem que ver o que que ele faz de animais, Zigobbs. Ah, faz nada. Tá, a minha temperatura tá certa. O que é de vocês? A minha temperatura tá... Nossa, eu tô morrendo de frio. Olha, isso aqui tá falando que tem que matar os animais, que você meio que pega a carne deles com isso. Ah, ó, ó, agora eu tô forte, filho. Só de fora? Agora eu tô forte, filho. Aqui, ó. Você aguenta? Tá forte. Olha, Alex. Você mora em Minas, hein? Lá vem. Lá vem. Quando eu fui pra Minas, sabe como o pessoal fala? Boa de queijo, comi boa de queijo. Não, não. Eles falam com sotaque mó puxado. Mas é o sotaque de Minas. Eles falam, tipo, o queijo tá mó bom. E em Minas, como é que chega nas Minas? Nossa, meu Deus. O Rigg é horrível, mas é essa estática. Não, eu tô perguntando, né? Essa aí foi horrível. Cadê? Vem cá, vamo lá, gente. Vamo lá ver se o Rigg tá bom hoje mesmo. Eu tô indo a outra vez. Vamo lá, cadê aí, Gops? Acerta, deve ser ver. Cadê? Onde que a gente... É só ir na letra aqui, ó. Ah, olha que você já tá indo, já. Ah, me deixou... Vem, Rigg, cadê você? Beleza, tô indo, tô indo. Você que vai ser o cara da Vence, filho. Você tem que estar aqui. Eu? Você não comprou o Anel Piratex? Você não tá correndo já? Comprei o Anel Piratex, mas tem que ser, né? Opa, 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 opa. Tô vendo aqui já, pretendente. Tô vendo aqui, ó. Eu tô aqui com a loirinha, loirinha. É mais ou menos loira. Dá pra dar o... Vem cá, aí, Gops. Beleza, tô chegando aí. Dá pra fazer um barulho no quarto silencioso, né? Nossa, o Rigg. O que é isso, Gops? O que é isso, Gops? Eu vou ficar aqui em cima. Vou ficar só olhando. Cheguei na loirinha aqui, ó. Essa loirinha aqui que você tá vendo aqui. Tá perto de mim, Gops. Aqui a parte de mim aqui, ó. Não, aquela lá embaixo lá é mais bonita. Aqui embaixo, aqui onde eu tô aqui, ó. Na torre. Hã? Aqui embaixo, Rigg. O Rigg dorme. Eu falo baixo e também é pra cima. Ah, tá. Essa loirinha. Você tem uma outra loirinha. Aqui, eu quero ver essa aqui mesmo. Tem até a espada na mão, Fih. Essa aqui é a guerreira. Deixa eu acabar com esse dinossauro. É isso aqui, mãe? Pera aí. Tinha uma bonitinha pra cá, hein, Rigops. Alex, o dinossauro vai me matar. Não, não. O Rigg escolhe, Stati. Quem tem que escolher? Tinha uma mais bonitinha por aqui, hein. Eu vou escolher a loirinha. Vai, Alex. Você mata o dinossauro aí que eu vou conversar com ela aqui. Vai lá, vai lá. Eu quero ver. Eu quero ver se tá bom hoje mesmo. Vamos ver se você tá. E aí, gato? É... Acho que o dinossauro tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Vai lá, Stati. Bata aí. Vai lá, Rigops. Vai lá. Vamos ver. É... E aí, gato? Esse dinossauro é muito chato, véi. Ele tá com ciúmes. Era que é o irmão dela? Calma, Rigops. Pera aí. Eu vou fazer pra você aqui o início. Eu vou morrer. Pronto, vem cá. Vem embora. Vambora. Ah, sai fora. Esse dinossauro é muito chato. Vou jogar o pau pra você aqui, Rigops. Ó, ó. Tô tracerando aqui. Manda o papo. Eu vou mandar o papo. Ela vive no marco, hein, ó. Ah, morri. Deixa eu... Relaxa, eu vou levar ela pra você. Fala aí, Alexei. Não, relaxa. É o Morelin Magrinho. Será que ela sobe aqui no coisa? Vai, eu vou ver. Acho que ela vai me seguir no barco, será? Ihhh... Acho que agora dá pra conversar com ela, viu? Tá. Tracerando aqui pra você, Rigops. Só pra atendente. Não, já ela tá. Não, já ela tá. É, gata. Você tá bem? O que eu tenho que falar aqui? Você escovou o dente, pelo menos? Ô, Rig, onde você tá, Rig? Escover, escover. Ih, olha o Alexei aqui, trazendo ela. Na casa, Rig, na casa. Tô aqui, ó, trazendo ela pra você. Ah, eu tava na outra. Eu sou o cupido dessa vez, vem cá. Cadê? Cheguei. Olha aqui, ó, vem cá. Tá na nossa casa, já, cara? Ah, na nossa casa, é. Aí, Rigops, ela já botou aqui no carro. Já veio aqui em casa, viu? Ó, tá interessada. Beleza, beleza. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vai, vamos ver, então. Vamos ver. Aham. É... Oi, oi? Tudo bem? Ah, não, ah, não. Ah, não, Rigops. Ah, não, oi. Oi, você quer arrumar uma namorada ou você quer? Não, 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 calma. Eu vou, eu vou falar, é... Ah, vou contar uma piada pra ela. Você gosta de piano? Porque... Piano... Piano. Ah, Alex, você me ajuda nas coisas que... Oi, conversa com ela, você tem que perguntar, sei lá. Ela tá curtindo você ali, ó. É, oi, você tem que até conversar com ela. Conversa, pergunta o que ela gosta. Pergunta de ela mora. Conversa, sei lá, conversa, desmola. Ela falou que mora perto da sua casa, Alex. Conversa com ela, não é comigo, não. Nossa, mais fácil eu falar com ela. Nossa, oi, já perdeu já pra outra aí. Contar uma história pra... Ixi, ela não gostou da minha história, Alex. Iiii... Rig, dá um anel, dá um anel, Rig, dá um anel. Ô, não é assim, não, Alex, sim. Fala aí, o Rig de hoje não falou que ia chamar pro sorvetinho? É, meu amigo, você não falou que tinha 10 contas de querer comprar um sorvetinho pra ela? Não, mas não pra ela, vai pra outra. O que? Não, mentira. Pera aí, como é que é? Tô contando ela, ela não tá gostando não da minha piada, gente. Calma, deixa eu conversar com ela. Aqui, ó. Isso aí, ele. Ô, eu vou dar um gift. Aí, mané, ela curtiu. Mig, tá roubando aí, que é lá o Static. E aí, Static? Você sai fora. Sai, Static, sai. Já era. Aí, cat. Ih, ela me odeia. Calma aí, enquanto você está aí tentando arrumar a namorada, eu vou ali rapidinho, tentar roubar o negócio dos coisas lá agora, mano. Agora que eu tô fortinho, dá pra matar eles. Que coisa? Aquele esgoblho chato. Não dá, não. Não dá, não? Não, não tem nada lá. É sério? Eu tô falando pra você. Ô, né, vamos ter que começar logo mais, explorar um pouco esse mapa, viu? Porque tava muito sem recurso. Ih, ela curtiu só o Rig, mesmo. Cadê, Gop? Você tá Guaranada? Eu tô Guaranada, ela não tá gostando de mim. Meu Deus, ela tem cinco corações ruins comigo. Aí, está. Como é que você vê isso aí? Deixa eu ver. Ela tem cinco corações ruins com você? Sim. Ela tem cinco pra mim também. Como é que é isso? Você não tá vendo, não. O Rig tá bem. Dá um diamante pra ela, dá um diamante. Quando eu tenho... Calma. Calma, eu tenho diamante aqui, eu tenho diamante aqui. Vem, vem, vem. Se você dá diamante pra ela, ela curte você na hora. Nossa, ela é interesseira? Na hora, fi. Ela vai falar... Por que não, né? Como que eu dou diamante pra ela? Aperta pra ela seguir. Só dá presente, só dá presente. Como que dá presente? Liga ali, ó. Presentes. Ô, ela tá me seguindo, Rig. Dá um jeito aí. Ali, ó. Gui, me segue, garoto. Arranha. Aê. Gifts não é presente? Não. Podemos ver que o Rig é horrível nisso, Tati. Não tá preparado pra fazer ataque ainda. Ele tem que aprender muito. Tá horrível, Rig. De verdade. Não, não, não. Eu vou conquistar ela. Eu vou conquistar. Eu vou andar aqui por... Eita, o que é isso aqui? O que é? O que é? O que é que você tá vendo aí? Tem um espontalho aqui, gente. Não, deixa ela. O que é? O que é? Vai, Rig. O que é o presente? O que é o especial? Vamos dar um especial aqui. Gifts, Gifts. Aonde que tem gift? Ali, Interact, Gift. Interact, Gift. Cadê o Alexei, velho? Eu tô matando as bichas enquanto isso. Toma esse presente. Toma outro presente. Toma mais um presente. Toma mais um presente. Ela tá com o coração, Alexei. Hum. Caramba. Dá mais diamante aí. Pode dropar que eu vou conquistar ela. Ih, tá interessado do diamante. É. É interessado do diamante, Fioti. Vai. Meu namorado gosta de ouro. O vídeo tá online. Meu namorado gosta disso. Você já viu, né, Alexei? As meninas só gostam dele por causa do diamante. Só por causa do dinheiro, né? Olha, ela tá interessada. Alex, ela tá interessada. Olha o dente dele. O que ela falou? Ela falou... Ai, é muito bom esse presente. Pera aí, vou melhorar o clima aqui, Gifts. Conta os coração. Conta os coração. Vai, melhorou. Tá com cinco coração amarelo. Ih, tá quase. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Taca o time, tá com o fight. Vai. Já manda a boa. Como, como? Como? Como que eu peço? Ô, Static, vem cá comigo. Vem cá comigo, Static. Vem cá comigo, Static. Me segue aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, rápido. O que foi? Vamos ficar pra trás, não, mano? Ih, eu quero uma... Pronto aqui, Pim. Ainda bem que eu tenho diamante aqui. Eu também. Até inventaram o diamante aqui, ó. Que a coisa só empresa pra ela já era. Eu quero uma cat. Ô, será que nesse mod dá pra gente meio que, sei lá, replicar uma família ou algo assim? Ah, acho que dá pra gente fazer filhos. Será? Ô, Alex, eu acho que eu tô namorando com ela já. Como é que você sabe disso? Dá o anel. Dá cinco corações. Como que eu dou anel com ela? Vai em especial. Especial. Outra. Aparece alguma coisa? Não. Ih, vê aí. Você tem que conversar com ela, vê se ela tá afim de conversar com você. Traduz aí, traduz aí. Beleza. Opa, Static. Cadê, cadê? Eu tô perdidaço. Já encontrei uma aqui, eu tô levando. Só vai. Tô levando, igual tá tu aí. Ih, é quase igual a irmã gêmea do Rick. Só não pode confundir, viu, Alex? Oxi, eu me livre. Imagina, confunde isso. Galera, galera, a chuva, ela dá frio pra gente. Tô namorando. Dá frio. Isso dá dano. Aí, Rick, tá ligado que quando você dá o anel, você perde um casamento, né? Eu pedi. Ela aceitou? Aceitou. É sério? Aham. O Rick, o Rick, não, agora o Rick tá noivo, a gente tem que preparar um casamento, Alexei. Eu tô noivo, Alexei. Vamos preparar um casamento, então. Vamos preparar um casamento. Mas como é que... Eu tô muito feliz. Oi, eu tô muito feliz, Alexei. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ai, meu Deus. Vamos preparar esse casamento. O diamante faz milagres. É, a interesseira do diamante. Ô, gente. É só eu que eu tô com frio aqui? Frio? Nossa, eu tava morrendo de frio lá em casa. Como é que esquenta? Tem que perder a fogueira, né? Tem que. Eu acho que a gente tem que pegar lava. Acho que essa fogueira não esquenta muito, Alexei. Tá, acho que tá esquentando. Nossa, é verdade. Vamos pegar lava. Vai ter que ser lava. Não esquenta muito, não. Tá, Rigolfo, vem cá. Agora eu quero saber também. Tem que interagir? Ah, aqui, ó. Chate. Você tem que interagir com ela. Vai lá. Com cinco corações. Vai lá, daqui. Tá, um coração. Olha lá, interacte. Agora eu vou fazer... Vai dar mais presente, Alexei, que é melhor. Só diamante, minério. Você quer pedir ela em casa também? Eita, travou. Ah, como é que eu faço pra... Pra... Tá no lugar aqui. Como é que eu faço pra conversar com ela? Você tem que clicar com o botão direito nela. Aí conversa. Tá, eu tô conversando aqui. Eu vou flertar com ela. Flertei. Beleza. Ela não gostou, não, de flertar comigo, não. Iêêê. Ai, já toma. Ih, ela não gostou de conversar também, não. Alexei, é só com o diamante. É só com o diamante. O diamante é um segredo. Tá, eu vou fazer... Ela não tá gostando, galera. Se ferrou. Dá o diamante logo, Alexei. Para de rolar. Calma, cadê? Como é que eu faço pra dar diamante pra ela? É só você vai em... Directe, Give, Gifte. E aí você aperta... Até colar que tiver aparecendo pra você dar presente. É, parta a G, mas G aparece outra coisa. Mas só apertar com o botão direito nela com o diamante na mão, não é? Não, não, não. Hum, ela não gostou mais, Tati. Ih, como que ela não... Ih, não é interessado então, não. Ah, deixa ela pra lá. Ela parece que nem gostou de mim mais. Ela tá parada, não quer me seguir. Alex, o que importa é que eu vou casar. Cadê? Eu quero ver o Higg, se ele tá noivo mesmo. Nossa, eu já tinha um gatinho aqui pra mim, hein? Cadê o Higg? Vem cá, vem cá. Cadê teu namorado? Me apresenta aqui. Minha namorada tá aqui, ó. Essa daqui é o Angelo e meu. Angelo e meu. Como é que dá pra saber que você tá casado? Ah, aqui, Tati. Quando você apertar nela, aparece aqui, ó. Casada com o Higg. Ih... Não, ela tá noiva, entendeu? Agora a gente tem que preparar o casório, aí o padre vai ser o Alexei. Ó, eu posso conversar com ela. Ah, mas não liga pra ele não, ele é chato mesmo. Ó, dá pra conversar com ela. Ih, Tati, dá pra trabalhar com o Higg. Ih... E aí, Alexei, essas ideias é torta. Ô, foi o seguinte, então. Vamos todo mundo juntar pra arrumar uma e fazer um casamento? Bora. Casamento da trio? Com a dupla, que tem um Zex ainda. Ah, verdade. Nossa, o Zex casando ia ser muito engraçado. Ia ser engraçado. Ô, vamos então. O Zex mandou a cantada. É, ele dá uma cantada em rir, certeza. Nossa, o Zex é dupla. Tá, então. Foi o seguinte. Vamos esperar o Zex agora. E depois todo mundo vai começar a frutar. E receber aí uma namorada. Fechou, moleque! Agora todo mundo tem uma namorada. He, he. E aí, Alexei, se liga na minha cat. Ih, a tua é loilinha, Stachik. Loilinha. Vamos colocar nome? A minha aqui é a... É a Providência. Aí, Alexei, pode falar. A tua é a Xarica. A minha namorada é bonitinha. A sua é bonitinha. A do Higg é horrorosa, meu. Mentira, mentira. É bonita. Ô, sabe o que eu tô querendo fazer? Não, eu vou chinela. Cuidado, Stachik. Foi mal, foi mal. Foi sem querer, foi sem querer. Ô, nunca triste com ele, não. Vamos fazer um anel, não de casamento, mas um anel normal? Como que eu fosse? É ouro e diamante. O que é que eu faço? Ih, faz aí pra nós. Ô, Alex, eu vou morrer de pôrter, meu. Desce ali, no fogo ali embaixo que a gente colocou. Que fogo? Ali embaixo, perto do armamento. Tá, eu vou fazer três aqui então, tá? Beleza. Fazer aqui um pra mim, um pro Stachik e um pro Higg. Eu não vou fazer o de noivado. Esse aqui é o de noivado, né? O primeiro. Não, noivado, sim, que escolhe. Tá, eu coloquei... Pra fazer de noivado? Não, 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 não. Não, eu fiz um aqui, não precisa de noivado, não. Não, 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 não. Noivado a gente tem que fazer uma cerimônia, tem que ser algo legal, entendeu? Tem que ser algo que as pessoas lembrem. E o padre? Vai ser o Zé, que se ele não chegou até agora, dá pra gente ver ela depois. Ih, o Zé que tá minerando ainda. É, ele tá minerando, ele ligou e falou, eu quero pegar muito minério, eu quero ficar rico pra ajudar todo mundo. Toma aqui, ó. Será que a gente pode fazer pra ajudar ele na hora que a gente vai voltando? A gente faz um barco agora, hoje ainda, aí na hora que ele voltar vai ter um barco pra todo mundo. Mas aí, o Zé que você vai ficar na Cica? Não, a gente arruma pra ele também. Toma aqui, que é só aqui, é só o anel, pega aqui. Calma, calma, tô com o anel, tô com o anel. Será que dá no merda? O que eu faço com o anel? Agora? Será? Vou ter que apertar nela. Nossa, o anel do Rigger é uma fajuta. Como é que eu faço, Rigger, pra fazê-la, pra... Dá, dá o gift, dá como gift. Você tem que dar gift. Gift. Apertar aqui e... Ih, não consigo olhar pra ela não. Hum, acho que ela não quer não, hein. Ô Alex. Hum, acho que ela não quer não. Tem que casar mesmo? Ah não, ah não, tem que ir lá no special. Tá, interact. Não, não é especial não, Riggs. E eu tenho que apertar Hyde, Hyde, sei lá. Ih, eu não sei como é que faz não. Accept. Deixa eu ver se foi. Não, acho que aí é pra trabalhar. Pra trabalhar, pra trabalhar pra você, eu acho. Ih, eu tô ficando com frio. Calma, calma, calma. Caio na lava aqui, caio na lava. Calma, tem que caio na lava e ficar perto. Ah, tá subindo, tá subindo. Peraí, peraí, peraí. Tem que ficar perto de uma lava ou de uma tocha. Eu tô. Nossa, tava muito frio, olha aqui. Aí, voltou ao normal. Tá normal, tá normal? Tá. Ih, eu vou morrer. Gente, a nossa vida por agora tá muito legal. A gente conseguiu já fazer o nosso espaço, entendeu? A nossa casa tá dominando toda essa ilha. Agora falta a gente ver por completo. Vocês tão me entendendo? Ih, eu vou criar. Ou o meu... Você quer fazer isso agora, Hyde? Espera um pouco. É um mini Hyde. Ô Hyde, como é que faz pra pedir ela em noivado aqui? Hyde, não. Ô, Alexi, você fez um anel de casamento. É? Aham, tem que fazer o outro que é de noivado, louco. É porque tem outro aqui, ó. Esse aqui é o de... Esse é esse daqui, ó. Acho que é esse daqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Eu acho que é esse mesmo. Como é que eu faço agora? Tem que pegar o especial? Ih, é esse mesmo. Isso é ela, não, não. Não é só dar o gift? É, gift. Gift. Então, esse aqui... Foi, ela pegou. Ah! Pegou, pegou. Ah, dá um pra mim aí, namorou. É esse mesmo, ó. Então, esse aqui a gente usa na nossa cerimônia. Esse aqui é o de casamento mesmo, né? É, esse é o de casamento. Esse aqui é só de noivado, tá ligado? Tá, fechou então. A minha chama, providense. A do status que chama... Chanica? Chanica é do Higgy. Chanica? Carol. Carol. É Carol, né? Carol, não. É Carol. É porque ela é meio usuradinha. Tá, gente. Eu tava olhando aqui. Pra gente fazer esse barco que eu falei pra vocês, a gente vai precisar de vários barcos, entendeu? É mar... Aqui, ó. A gente vai precisar de cinco barcos normais. Cinco? Como que você vai fazer um barco com cinco barcos? Vocês vão entender. Vocês vão entender. Isso aqui é muito legal. É uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. Tá, pra gente fazer... Se o tamanho for muito pequeno, a gente pega e faz outro pra... Um pra cada um, entendeu? Pode ser, pode ser. Mas eu acho que o barco é bem grande, né? Porque pequeno não tem nem... É navinho, na verdade. Não é barco. Esse aqui pode ser o navinho. Por que que tá ficando tão frio aqui em cima? Não sei. Deve ser porque não tá... Tá frio, tipo, demais, demais mesmo. Demais. Vamos testar esse barco, deixa eu ver. Calma aí. Você vai colocar ele logo aqui? Aqui, ó. Será que cabe? Não sei se ele vai caber aí, não. Eu acho que não cabe, não, Alex. Você não tenta, não. Vou colocar, vou colocar. Se ficar ruim, a gente tira. Não tenta. Coloquei. E agora? Como é que eu faço? Perfeito esse negócio aqui. Agora é só... Sei lá. Espera aí, eu... Espera. Não, não foi. Eu acho que a gente precisa de um lugar maior. Deixa eu tentar, deixa eu tentar colocar. Toma aqui, Stati. O pior é que tá ficando frio quando a gente já tá na água. É, Fita. Aqui tá muito frio nesse mapa. Vem cá, vem cá. Tá, ela tá me seguindo. Vou falar pra ela vir pra cá. Vai, Stati, conseguiu colocar? Pera. Tem que ser um lugar mais... Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais alguns ali. Primeiro, antes da gente sair, vamos levar um balde com a gente. Porque tá ficando muito frio do nada. Balde da lava, né? É. Porque a gente tá tomando muito dano e tá ficando muito frio. Fazer aqui... Fazer... O que que tá acontecendo aí? Eu acho que aqui é muito pequeno, Alexei. É pequeno, né? Aham. Tá, a gente pode voltar naquele lugar lá, Stati. Do início. Sim, mas não é muito longe daqui, não? Verdade, é muito longe. Tem que só achar um lugarzinho maior. Eu acho que aqui pra frente já é maior, ó. Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui parece ser muito bacana. Eu preciso de mais madeira. Eu acho que tá bem que fazer. E aí, Previdência? De boa? Sai daqui, ô, Zaiudo. Tem um beijinho dela aqui. Talarico! Ih! E aí, Gops? Você quer brigar comigo? Você quer brigar com o seu capitão mesmo? Voltei, carro. Volta, Fih. Tá ficando loucão? Rigg, isso é falta de vida com o seu capitão, tá? Ficando loucão? Eu vou fazer essa... Você quer andar na prancha? É isso mesmo que eu tô entendendo? Não, não quero andar na prancha. O Rigg não fez nem o quarto barulhento ainda, já que é trocado. É, então. Vem cá, ó. Vamos testar esse negócio aqui primeiro pra ver se funciona. Enquanto o Zex não tá aqui. Ah, dá pra me medir onde eu quero colocar. Cadê? É, dá pra medir, mas é... É só... Pega. Hum, peraí, eu tenho que colocar aqui na frente. Acho que eu vou colocar ali, ó. Mas aí você vai colocar no meio do nada aqui? Não vai colocar na água, não? Deixa eu ver, calma. Tem que colocar na água, né, Bessão? Não, mas isso aqui não é... Aqui mais pra frente, aqui, ó. Eu coloquei? Vocês tão vendo isso? O quê? Aqui na frente. Ah, cadê? Não tô vendo nada. Não é, não é. Vamos colocar ali na frente. Vem cá. Cadê? Pega os barquinhos que a gente, ó. Entra comigo. Aqui, ó. Cada um pega o seu barco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na frente mesmo, Tati, que tem alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente aproveita e já vai marcando como é que é o barco aqui, entendeu? Marcando as coordenadas de algo interessante no nosso mapa. Hum... É. Eu tirei todas as marcações que tinha. Eu tirei aqui da ilha, eu tirei dos goblins, que a gente já sabe o que é. Então não precisa... Olha aqui! Tem... Que peixe é esse? Calma aí, deixa eu pegar. Ah, é um coelho. Calma aí, deixa eu ver se ele tem. É um coelhinho, bíblica. Vou colocar ele de garibalda. Por quê? Olha, ele tá em cima da cabeça! Ele tá não. Ele tá em cima da cabeça. Oh, que interessante, gente. Tem um caçador de lobisomens em cima. Oh, Gabriel. Oh, Alex. Mas garibalda do lado, um cavalo. Oh, aqui dá pra colocar, Alex. Aqui, ó. Vai ser aqui mesmo, todo mundo desce. Isso aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. Desce, vem, Igor. Vamos colocar o nosso barco gigante aqui. Nossa, vai ser nosso primeiro barco. Você vai querer colocar... Nossa, eu tô morrendo. O estático que caiu no barco e tá sendo atacado por inguina. Eu não peguei a lava. Eu vou morrer de hipotermia. Nossa, verdade. Alex. O quê? Seu barco encheu de bicho explosivo. É sério? Alex, vou colocar, posso? Pode chocar, coloca. Vamos ver se vai funcionar. 3, 2, 1 e... Té. Oxi. Não foi. Que isso, Riga? A Riga, tua mulher matou ele. Aí, foi. Eita! Uou! Coloquei o barcaps. Olha o nosso navio. Não é tão grande quanto o meu navio principal, mas é bom. Olha aqui, mas se a gente dá uns consertos, vai pegar. Dá pra gente dar uma melhorada. Aqui tá da hora. E como todo mundo agora confirmou que vocês querem, entendeu? Ficar por aqui, por essa ilha, dá pra gente fazer vários barcos, vários navios, entendeu? Aí a gente viu um perfeito. É verdade. Que da hora. Eu vou morrer de hipotermia. Tem várias coisas aqui dentro. Pega tudo que tiver, gente. Ih, não tem nada aí dentro. Não tem nada. Eu consegui, né? Alguém sabe o que é Tom Hall? Ih, eu vou morrer de hipotermia mesmo. É Hall do Tom. E bring to... Aqui dá pra construir as coisas. Cadê? Olha aqui. Não, eu construí mais aqui, Alexei. Eu construí no Superfax. Tá, deixa eu ver. Você me ensina a usar isso aqui que eu não faço a minha ideia como usa esse negócio. Repente. O ícone do negócio é de barco? Não, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não é ícone. É ícone. Dá uma olhadinha pra mim. Eu tô ficando com frio, gente. Vamos ter que voltar rápido. Eu não consigo pegar não, Alexei. Tá, deixa eu pegar. Então, deixa eu pegar. Alexei, pra você também apareceu? Coloca aqui, ó. Você não tem permissão para fazer essa colônia. Como é que eu faço pra colocar, Static? Só apertar o certinho. Não, aqui não dá, então. Aqui dá. Não, aqui não dá. Tem que ser um lugar plano, eu acho, viu? Isso aqui tá parecendo ser um acampamento, Static. É, acho. Eu acho que é acampamento. Vamos deixar, então. Vamos ver o seguinte. Vamos voltar pra nossa casa agora, porque tá ficando de... Tá ficando frio pra gente. A gente precisa pegar lava. Frio é pouco. E vai com o Zex, volta. Vamos levar as nossas... As nossas mulheres pra casa, então. A minha roubou meu barco. Tem guia explosiva atrás de mim, por quê? Mas aí, Alexi, quando a gente vai fazer o casamento? A gente pode fazer amanhã. O que vocês acham? Amanhã já? É, que a gente espera o Zex vir. A gente faz os preparativos hoje. E amanhã... E aí, depois do casamento... Já conseguimos comprar um anel mesmo. Entendeu? Cadê vocês? Cadê meus tripulantes? Tô dentro da casa. Eu tô esperando vocês. Ah, vocês voltaram pra casa? Tô chegando. Eu voltei porque eu morri, hein? Tá, eu tô indo embora aqui com a minha namorada aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vou levar a garibara, tá? Percebeu que tem um cara aqui? Um cara? Um cara? Aham. Aonde? Aqui dentro de casa. Fazendo o que aí? Isso aí fora. Não sei. Será que a gente vai morar de alguém? Tem um... Acho que é do Hig, hein? Tem um cara aqui. Olha esse cara aqui, ó. Vamos prender ele. Dá pra gente... Eu acho que esse cara ensina as coisas pra gente. Fili Bender. Eu não faço a minha ideia o que ele faz. Vamos prender ele aqui pra cima. Fili Bender? Calma. Ele não é o dominador do fogo? Deve ser. Vamos trazer ele pra cá. O que é dominador do fogo, não? Calma, a gente já prende. Dominador do fogo, Bistão. Um avatar. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Avatar. Traz ele pra cá aqui, ó. Vamos prender ele aqui, ó. Será que ele morre pra lava? Não. Acho que não. Acho que não. Mais de qualquer forma, traz ele pra cá aqui, ó. Vamos empurrar ele. Faz um negócio pra gente prender ele aí. Calma. Pegar aqui. Vai, vai, vai. Empurrar ele, empurrar ele. Empurrar ele pro canto aqui, ó. Não pro canto. Quebra, quebra, quebra isso aqui. Ah, isso serve, 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 serve. Vai. Vai. E pum. Fechou. Perfeito. Depois a gente vê o que a gente pode fazer com ele. Eu não sei. É, então. Mas a gente pode ser importante. Tá. Gente, então, vocês estão de acordo aí da gente pegar e fazer o casamento depois? Tô de acordo. Eu tô de acordo. Amanhã. A gente espera o Zex. Você vai fazer o quadro, hein? Mas isso é sacanagem. Zex não tem... Ó, tem outro aqui também. Tem outro. Mas aí, sei lá, a gente volta lá na vila e procura uma pra ele. Pode ser, então. Aí a gente faz um casamento bem elaborado, algo legal, entendeu? É verdade. Calma, deixa eu prender ele aqui. Me ajuda aqui, Gops. Vamos prender esse aqui que a gente vê depois o que eles podem fazer. Ele também? Aí tá preso. Ah, boa. Perfeito. Ô, vem cá só vocês comigo, meus tripulados. Eu quero ver o que tem aqui na frente. Eu vi um bicho estranho ali. Pera aí, eu já chego aí. Vem cá comigo. Agora que a gente tem um equipamento forte, não vai ser tão perigoso, entendeu? Eu tô com medo daquele clipe explosivo, viu? Eu também tô. Cadê? Tinha um bicho estranho com olho grande por aqui. Olho grande? É, parecendo um... Sei lá, estranho. Vem cá, deixa eu bater esse bichinho aqui. O que você tava fazendo aqui, Alex? Hã? Bichinho grande com olho grande. Eu não sei. Ele tava por aqui. Ai, eu morri. Tava por aí. Que me ajuda a achar? Acho que é você, viu, Alex? Não, eu juro. Eu tenho certeza. Não, mas se fosse o Alex aí, ia ser um bicho magrinho. Você tá achando. É verdade. Você tá achando. Você tá perdendo respeito com seus piratas, ou...? Não, não. É brincadeira. Vocês são respeitos. Vocês estão perdendo respeito com o seu... Não, senhor capitão. Com o seu capitão? Com o seu capitão? Não, você não é meu capitão, não. Você é só meu amigo, mano. Ah, perfeito então, estático. Porque o seu está guardado. Fique tranquilo. Não, não. Peraí, capitão. Tá, enfim, enfim. Vamos ver. Vem cá, desce aqui comigo, vocês. Lembra que eu tinha falado que a gente precisa agora encontrar novas coisas nesse lugar? Essa providência é muito bonita. Tira o olho, idiota! Oxe, Alex, esse bicho está atacando a providência. Ah, me... Não, não me ajuda. Matei ele, matei ele. Peraí, peraí. O nome da sua namorada é providência? Aham. Vamos fazer ela tomar providência com a turista. Mas ela vai tomar certas providências enquanto você. Não achei nem um pouco engraçado. Eu achei, eu achei. Eu vou levar lá pra casa. O cara não com risco de morrer. O quê? Eu acho que vai. Não vai, tá levando nela? O bicho não morre. Aí, assustou isso. Esse bichinho é muito rápido. Tô trazendo ela aqui de volta, aqui, ó. O que que você... Eu tô vendo você ajudando, viu, Rigo? Eu sei que parado, olhando. Não deu, não dá. O Rigo tá só parado. É. Ele é muito rápido aqui, olha isso. Tá, deixa ele espalhar. Vem cá, vem pensar comigo. Gente, o que a gente vai precisar pra um casamento? Ah, convidados. Flores. Convidados. Flores, eu vou guardar aqui as flores do que a flores, cadeiras, o que mais? É, pessoas. Pessoas, a gente pode chamar os familiares da... É, sim, sim. Entendeu? O que mais? Me dê mais ideias. Não, não. O local. Esqueceu da parte mais importante. O local, verdade. O lugar pra ser o casamento. A festa, a posse, né, casamento. Exatamente, entendeu? Que? O local pra... O que que aconteceu? Alexi? Quem colocou... Quem colocou esse baú aqui? Que baú? Matou a providência. Você tá zoando, Alexi? Colocaram um baú aqui na minha frente e matou ela. Não, não, não. Não, não. Impossível. Foi você, né, Rigg? Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi você, cadê a tua? Essa aqui, a Janica? Não, não fui eu. Não, não, Alexi. Não, Alexi. Sabe o que dá pra fazer? Não fui eu, não fui eu. Não acredito que eu perdi a providência. Será tão bonitinha. Sabe o que a gente dá pra fazer, Alexi? Eu acho rica, Alexi. O que, tripulante? Diga. Com certos minérios, você pode reviver ela. É sério? É. Como? Você tem que falar com o mago. Eu. Então tá, gente. Vamos pra esse então, meus tripulantes. Vamos esperar o Zeke chegar agora. Que daí a gente começa a fazer os superativos para o nosso casamento, entendeu? Só do Rigg, porque eu não vou, não. Beleza. Eu quero uma vida solta, uma vida de curtição. Até porque você perdeu. Não, mas ela vai ressuscitar, relaxa. Eu consigo chavecar outras, eu não falo de Naruto com elas. Nossa, então você nem ficou... Mas você nem amava a outra, então? Nem ficou viúvo, não? Você nem amava a outra, não? Fiquei por alguns tempos só. Nossa, dois segundos. Então tá, vamos atrás agora de ver o que a gente pode fazer para fazer o nosso casamento. Itens, que a gente precisa. E vamos esperar o Zeke, que faz parte da... E aí, meus caros tripulantes, como estão a cabeça de vocês para esse casamento? Eu estou preparado, estou preparando aqui meus votos, entendeu? Alexei, eu estou muito emocionado. A Rigg, ela te aceitou? Aceitou, aceitou. O Alexei, eu só estou meio triste, né, porque a minha antiga noiva, acabou falecendo. A minha também, mas eu repuse ela, que eu tenho outra. Foram uns merdinhas. A minha também, foi uns bichinhos cogumelos ali, que coisa. Bichinho de merdinha. A minha chama Eddie, e de vocês? A minha chama... Messi, Messi. É, homem de foco. Não é nome de homem, não? Eddie, nome de homem. Vou chamar ela de Whist, estou nem aí. Mas Alexei, e o Zex? Cadê ele? Ele falou que estava chegando, né? Cadê, cadê, cadê? Falando na praga. Vamos ter que fazer um anel para ele também. Eu não gosto do Alex. É o quê? Eu estava brincando. Ô, Zex, conta uma novidade. Mostra para ele, acho que é teu. É, Zex, pode subir aqui, mano. Porque agora eu vou te deixar com um recalque, beleza? Só se você sobe aqui. Um recalque? Tá vendo essa menina aqui, muito bonita, loidinha? Tá vendo ela? Muito bonitona, hein? Das curvas bem belas. Então. Ela é macita. Ela é... É minha noiva, entendeu? Então fica quieto aí, mano. Estatic, vem aqui rapidinho. Ô, Zex, vem cá rapidinho, Zex. Isso aqui é rapidinho, vem cá. Não, 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 espera. Estatic, vem cá rapidinho. O que é isso aqui, ô, loco? Será que era a interesseira? Não. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Não, não, sai, sai, sai. Você gosta de já. Para de ser talarico, Zex. A Dorriga é mais bonita. Não, não é não, não é não. A Dorriga é mais bonita. Não, 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 não. Ó, ó, a Dorriga chama Andy. Ela é uma anja. Aí, ó, ela é mais bonita. Fala com ela aí, Zex, bora. A minha aqui, Zex, ó. Uhul. Ih, a sua é homem? Não, é o If, respeita. Respeita. Ela é Eddie? Eu acho que é Eddie, mas eu acho que é Eddie. Eu acho que é Eddie, entendeu? É de mulher. Ó, Eddie. Caramba, Zex, você trouxe muito minério, hein? É, Dai. Tá, amiga. Eu vou ter que casar com ela, mas não fala para ela que eu tinha outra não, porque eu acho que ela está descobrindo, viu? Ela não quer casar com você não? Ela está brigando já? Está brigando. Eu quero uma também, hein? Um negócio que é chato. Aqui é complicado igual na vida real. Nossa, é verdade. Nossa. Eu acho que é porque o Static não tem papo com menininha. Eu também acho. Deve ser isso mesmo. Eu quero ver você comentar a sua. Olha, Alex, vamos arrumar uma para mim? Que eu estou... Agora também. Ó, primeiro, o Higg, se a sua ficar com raiva de você, com certeza ela vai querer te trair. E aquele ditado, o homem sem chifre é o homem indefeso. Então vai lá, Zex, estamos juntos. Vai lá, Zex, faz uma boa para o Higg. Eu posso perguntar uma coisa para o Static? Pode, vai lá. Static. Você é forte? Você se acha um homem forte? Por quê? Não, uma pergunta. Aham, por quê? Ah, então você aguenta um chifre, vai. E aí? Não, não, peraí, 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 peraí. Ó, Zex, primeiro de tudo, a gente vai te ensinar os passos. Você precisa desse anel aqui primeiro. É, eu te dou permissão para ficar com a... Não, 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 não. Antes de tudo, antes de a gente ir lá atrás do Zex. Diamante. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um pacto aqui entre nós, entre nós, piratas. Tá bom, tá bom. Não podemos, em hipótese alguma, Taralikar. Exatamente. Exatamente. Eu, como capitão de vocês, ordeno que é proibido Taralikar as namoradas dos outros. Eu... Exato. Ouviu? Só se tiver permissão, só se tiver permissão. Não, é mesmo se tiver permissão. Eu juro que nunca vou te... Não vai o que, Zex? Eu nunca vou... Peraí, repete, eu não ouvi direito. É tipo, sabe essa mulher? Eu nunca vou... Eu nunca vou conversar com ela. Tá, vamos lá. Você pode ser meu amigo. Vamos lá seguir a do Zex, logo, pra não ter esse problema de talarikagem. Pra não ter problema de... Ali, a do Zex tá aqui dentro. Não, essa é minha, vi. Oxi, tira a mão da Wifi. Não, a minha ali, eu não consigo. Esqueceu. Ah, mas eu aqui tenho muita... Nossa, esse lugar é badavado, hein. Você percebeu por aí que tá jogando B.O. pra você, Zex? Eita. Ah, não. Ela tá em Forest City. Eita, só tem loirinha, só tem loirinha, fi. Eita, está Static. Está loirinha. Vamos arrumar uma amante aqui, Static. Ih, dá pra dar essa lua aqui. Olha, eu vou contar, vou contar. Olha, olha essa lua aqui. Ela é que seia, não é mesmo? E aí, Cass, tranquila. E aí, já tá traindo? Papo 10 pra tu. Sai, Static, já era, já era. Sai, sai, ela é que seia, a lua é minha. Já era. Matei, pronto, não é mais. Ih, não matou? Tá vendo atrás de mim aqui, trouxa? Não, matei o Static. Vai lá, gente, ó. Agora tem que ajudar o Zex. Zex, você tem que escolher qualquer uma. Ninguém que tá interessado nas suas. Ah, obrigado, né? Pode escolher aí, qualquer uma. Você é um amigo de verdade. De preferência uma muralha. Essa aqui é gata, Zex, olha aqui. Vai, Zex, escolhe uma aí que a gente vai te ajudar. Qual, qual, qual? Com o papo. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Nossa, essa daqui, Rui. Olha essa aqui, Zex, ó. Essa é gata, filho. Vem cá, Zex. Qual, qual, qual? Aqui, cadê você? Ah, onde vocês estão? Vocês estão embaixo? Dá TP, dá TP. Aqui, ó, aqui, ó. Vem cá. Nossa, aqui tá cheio. Olha aqui, olha aqui. Essa é gata. Da hora. Passive, ó. Ó, vamos ver, então. Vai lá, Zex, você tem que invertar no Interact Gift e dá diamante primeiro. Pra ver se ela gostou de você e do teu diamante. Vamos ver se ela é interessinha. Ela não tá gostando de mim. Calma aí, não tô entendendo. Não, ela gosta de você sim, é. Porque um diamante faz bem, entendeu? De vez em quando. Ela gostou de mim, ela gostou de mim. Ô, Riga, você não já tem ou tá narico? Não, tá brava comigo? Vou fazer o quê? Eita, gente. Conta a minha história. Eu deixei ela depressiva, velho. Vou pular a seca também, aí pronto. E essa corda aqui também, ela é bonitinha, ó. Escolheu a tua já, Zex, a tua pretendente? Ah, é que é... Ah, tá. Tô escolhendo, tô... Eu vou dar o quê pra ela? Diamante mesmo? Faz ela te seguir só, que depois você já joga o papo. Nossa, ela tá... Ela tá fazendo isso. Alex, isso aqui é o paraíso. Quero falar nada mais. Tá, tá, dá. Aqui, ó. Eu vou colocar ela pra me seguir. Ih, mais tarde nós, bro. Você tem que pular a seca. Mais tarde nós estamos online. Escolheu mais, Zex. Vambora então, escolheu só já? Vamos. Ela tá te seguindo já? Deve tá. Ô, porque você tá matando, Higgs, você é louco? É porque ela ficou brava. Poxa, então é assim. Quando ela fica brava, você mata. Caraca, olha que você ia aí. Tem doce seguindo. O que você vai fazer com isso? Caramba, é o doce. Calma, eu vou deixar aqui pra me dar problema com as outras. Ih, Zex, encalhado. O problema não é meu. Fica aqui pro outro. Vai, Zex. O meu Zex tá encalhado. Pega uma só, Zex. Qualquer uma, escolhe uma aí. Uma só, poxa. Essa guarda aqui, ó. Essa guarda aqui é gatinha, loirinha. Eu já peguei, ela tá me seguindo. Então vai, vambora. Vamo logo com as outras. Vim, quando você tá vindo com o fubá, eu tô vindo com o bolo. Essa loira aqui. Ah, também. Pior é o Higgs. O Higgs, você tá matando? Não, porque ela tá brava. Porque eu tô brava, gente. Teve errado, Higgs. Então quer dizer que se ela tava, você pega a mala. Pô, espera aí. Espera pra entrar no barco aqui. Aí, obrigado. Ih, tá com muito frio. Alguém tem lava aí, pelo amor de Deus. Eu sei o que você pode fazer. O quê? Quando você tá com frio, você bate a bunda no rio. Tá com calor, bate a bunda no teu morro. Mas se eu tô com frio, vai ficar com mais frio, não vai? Ninguém quer. Ah, meu Deus, Alex. Você é muito... Tá, enfim. Aí os garotos, Zex, quando você tava fora, a gente se juntou e fez um local pro casamento. Entendeu? Vocês já fizeram? Já fiz. Acho que a gente perde tempo. Mas vai ser aí em casa? Não, vai ser na parte de cima da casa. Então vamos logo. Ó, tem que levar cada um de a vassoura. A minha já tá me seguindo aqui já. Deixa eu levar a minha aqui, calma aí. Deixa eu ver o negócio. Ô, alguém tem lava, a gente precisa de lava. Eu tô com frio. Hum, bate a bunda. Nossa, cadê o altar? Cadê o altar? Me sai aqui. Vamos lá, se mesmo, aqui, Zex. Ah, já tá em cima? Eu tô, eu tô, tô. Vem cá, Higgs. Só falta você. Vem, traz a sua também. Cadê? Cadê vocês? Aqui, ó. Só seguir aqui. Tem uma escadinha aqui, ó. Ah, Higgs, é só você sair aqui fora. Ah, sair aí fora? Ok. Aí você sobe aqui, ó. Fechou? Ah, tá, tá, tá. Ok. Vai lá, gente, ó. Hoje quem que vai ser? Só dois. Escolhe quem que vai ser os dois pretendentes. Eu. Hum, queria que fosse eu, mas eu acho que eu tô atrasado. Pode vir, então. Vem cá. Vai ser o Higgs. Tá aqui, tá aqui. Vai lá, Higgs. Enrola bastante aí nos votos, beleza? Beleza. Vem cá, Higgs. Vem cá, você também, Zex. Que eu não posso. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou me vestir primeiro, né? Eu vou ser o padre, então, já que o Zex, ele tá... Não, deixa eu ser o padre, já que eu não consegui a minha. Então vai ser só o Higgs? E eu não vou hoje, não. Não, o Higgs e eu, é só enrolar nos votos que eu broto. Então vai, então. Vai lá, Higgs. Vem cá, Zex. Vem cá, você. Não, deixa eu ser. Deixa eu ser. Estou indo. Você vai ser aquele seu padre? Eu vou ser o padre. Aqui, igual, só isso aqui, ó. Pra você. Só que você dá pra ir ela com cuidado, tá? Se ela sentasse, tá? Mas... Vou dar. Pera aí que eu vou ter que fazer. Aqui, pronto. Se eu não não acertar, você mata ela. Cala a boca, Zex. Mas respeito que agora eu sou um padre. Vem cá, então, vem. O padre tá pior que a... Ah, não, ele já tá aqui, já. Vá lá, então. Vai, Higgs. Os votos, eu voto. Vá lá, Zex, pode começar com os votos. Então. Vai, vai. Musica de cerimônia. Você vai me interromper mesmo. Desculpa, pode ir, padre. Estamos aqui, reunidos hoje, nesta maravilhosa cerimônia para casar Rigg e... Qual é o nome da sua família de Rigg? É... Angela. Angela. Então, a gente irá... Você tá trabalhando o meu casamento. Oi, gente, sabe o que ela fala aqui? Se alguém tem alguma contra, fale seu cálice pra sempre. Calma aí. Tá chegando o Maquior. Tá chegando o Maquior. Não quer se calar, não. Meu Deus, você matou. Não fui eu. Ela matou. Alex! Eu acho que não vai ter casamento, não. Ah, mas sim. Ah, não. Eu tô aqui, agora duas pessoas vão se casar. Alex, casa com ele. Vai lá, Alex. Vai que a sorte é tua. Aqui tem outra aqui embaixo esperando aqui, ó. Ah, não. Pronto, eu acho que eu tenho uma nova, gente. Acho que eu tenho uma nova aqui. Pronto. Não, não, essa daí é minha. Essa daí é minha. Essa daí é minha. Perdeu, perdeu, Alex. Perdeu. Perdeu, Isaac. Ah lá, sai, bichinho feio. Arrumei outra aqui rapidão, de última hora. Relaxa. Pronto, Isaac. Ele tá matando a minha, velho. Ah, ela tá amarrada com o Static. Ah, confuso. É, sai fora, lógico. Você tá querendo... Esse é o nosso trato, o nosso pacto. Relaxa, relaxa. Não, relaxa. Eu só dei uns diamantes pra ela, não dá mais. Não, não, aí, Alexei, para. Vai lá, pode casar, Zex, pode ir. O casamento tá uma tragédia. Tá, 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 tá. Pode ir, vai, Zex, pode ir. Eu vou te casar com ela, vai. Não é com a minha? Sai fora. Não, é com outra. Tá, estamos... Agora fica em silêncio. Sim, sim. Tá, tá. Estamos aqui nesta tarde de hoje para casar Rigg e... Ratchin! O nome dela é Ratchin? Não, não, é... Nem sei o nome dela. Leane. Leane. Ele é Health. Não, ele... É Leane. É Leane. Ah, é Li. Estamos aqui nesta tarde para casar Rigg e Ligiane para... Vocês vão morrer mesmo? Não. Vai logo. Tá bom. Estamos aqui nesta tarde... Não, pergunta logo se ele quer ser aceito, Zex. Tá bom, tá bom. Agora vamos para os votos de Rigg. Quais são os seus votos? Leane, eu sei que você era do Zex, mas como a Ange morreu, então vai você mesmo. Última opção. Ok? Mas não, não. Não quero ofender, mas é isso. Tá bom? Obrigado. E você, Letícia, aceita... Eu aceito! Eu aceito! Alguém tem algo contra? Nada. De casamento falha agora, o cálice para sempre. Liguei para matar por ti, então. Eu tenho! Não! Não! Para, Zex! Zex, para! Eu estou de look em três vezes agora, velho. Aí, aí, aí. Agora é minha vez. Agora é o Static. Agora estamos aqui nesta tarde para casar Static. E Macia. Vamos aqui nesta tarde para casar Static e Maçã para que eles se reúnam para todos sempre. É... Quais são os seus votos, senhor Static? É o seguinte, eu quero falar agora do meu fundo do meu coração. Quais são os seus votos, Maçã? Cala a boca. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu também falar, Zex. Deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Messi, desde a primeira vez que eu te vi, eu sabia que você era o amor da minha vida. Seus lindos cachos lourinhos vazem o meu... Opa, o meu coração, Popitar. Não, Igor, não mata, não mata. Se matar, vai ter punição. De verdade, joga lá. Fazem o meu coração, Popitar. E você vai ter que ficar sem mim algumas noites, eu sei. Ai, desculpa! Algumas noites eu vou estar na vilinha, mas não tem problema nenhum. porque eu te amo. Ah, não, calma, calma. Agora é ela. Maçã, você tem alguma coisa para falar para ele? Nada. Então, você... Alguém tem algo contra esse casamento? Fala agora, eu quero se parece. Não, ninguém tem nada contra. Ah, tá, ok, ok. Estátua, aceita a maçã como sua única e suficiente marida? Aceito. Maçã, você aceita a estátua como seu único e suficiente esposo? Aceito. Podem beijar a noiva. Banto, agora vai para o lobby. Tchau. Colocou uma coisa nela, já estática o anel? Não, está aqui, fi, está nela. Aí, Alexei, mais tarde da noite de novo. Eita, ela casou com o estático. Então, alguém quer casar mais aí ou vamos encerrar os casamentos por hoje? Vamos embora logo. Ô, Rigg, agora você tem que se ver com o Zex aí. Porque o Zex que matou a tua mulher aí. É, o Zex voltou. Ela era minha. Ela estava brava, como diz o Rigg. A gente vai ter que ir atrás de... A gente vai ter que ir atrás de outra agora, gente. Ah, lá tem um monte. Vamos lá. Só o estático que está namorando. Ó, aí que está, gente. Vamos agora que todo mundo casou, todo mundo está normal. Aí, vamos voltar à nossa vida de tripulante, entendeu? Sem filhos por agora, entendeu? Eu duvido do estático que não, viu? Ô, estático, fica que você está quieto. Fica quieto que eu estou aqui namorando. Tá, deixa ele ali quando eu te nupe. No dia, eu te nupe as dele. Fica quieto de dia. Ó, gente, vocês viram que a gente prendeu aqui esse carinha? Prendeu? Eu não vi. Vem cá, aí que eu vou seguir. Não, você pode ir para lá. Você não estava. Ah, enfim. Vai, ele vender? Esse carinha aqui, ó. Eu estava, eu estava quando prendeu. Então, eu vi que se a gente pegar e fazer as coisas que ele pede, ele dá algo para a gente. É, a Garibalda. O que é a Garibalda? Você não estava aqui, então você não sabe. Aí, a gente podia fazer e fazer as missões que eles pedem, para ganhar o que eles dão. Beleza. Por que você está rindo, Higgy? Eu não sei também. O Higgy é retardente. Olha que idiota, mano. Então, ó, seguinte. Pelo que eu vi, ele pede diamante, ouro, iron e algumas coisas. Então, Higgy, vai pescar de novo. Ai, meu Deus. E Zex? A boa festa. Oi. Vem comigo para a gente encontrar uma namorada nova. Eu acho que ela não vai aceitar, sim, eu de padre, mas tudo bem. Vamos lá, então. Nova namorada, nova vida, e o estado que não tem a fila agora. Ih, galera, minha faca quebrou. Vou lhe fazer outra, rapidinho. Não, 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 não. Ah, isso daí é desculpinha. Pode voltar aqui. Não, ele quebrou de verdade. Você quebrou uma, quebrou? Eu te dou outra. Não, eu vou aproveitar e vou levar as terras. Calma aí. Não, moleque. Esse capitão aí que não está com nada, hein. Oh, aproveita. Faz o seguinte, vocês depois que o inventário estiver cheio, pega e coloca as terras também. Aqui, ó. Está quase lotando já. Então, a gente já coisou. Nossa, meu inventário também. Olha que você aí. Você viu quem veio me fazer uma visita? Tô namorada, certeza. Ah, veio trazer aquele piquenique. Você viu como é que ela está também? Ah, é? Só o Stati tem namorado agora, né? Infelizmente. Não é namorada não, é minha esposa. É esposa. Não, namorada eu tinha, mas aí o Rigg roubou, aí eu tive. Vem cá, alguém traz madeira para mim. Dá madeira e Stati, que precisa fazer um negócio para a gente testar lá. Madeira, é? Espera aí. Para a gente ver isso aqui, para ver se vai funcionar. Agora que a gente limpou espaço, não tem como não estar errado, né? Ah, pega aí. Daqui. Olha, Alex, você viu o que eu fiz com a minha esposa aqui? O que você fez com ela? Você protegeu, né? Olha aqui para ela. O quê? Olha aí. Você não está vendo, não? Não está aparecendo nada, não. Não, não dá para ver. Oxe, ela está com armadura. Ah, para mim ela está sim. Para mim não. Oxe, bugão então. Eu acho que ela está com armadura, mas ao mesmo tempo sim, entendeu? Tá, gente, vamos lá. Vamos testar isso aqui logo. Vem, Stati. Você queria ver? Ah, agora eu consegui ver a armadura dela. Tem um elmo de ferro, peitoral de diamante e essas coisas, né? Isso. Ela até tem uma espada. É bom que os bichos não matam ela, ué. Aí, Alex, você está ligado esse negócio que você vai colocar agora? Aham. É onde eu vou morar futuramente. Deixa eu ver se eu for... Sai daí, Rick, sai daí. Vou testar. Tá bom. Você vai morrer? É onde eu vou morar futuramente. Tá, deixa eu arrastar. Aí que vai ser a lua de mel? Eu vou arrastar aqui para frente, ó. Que isso, gente? Foi? Ué, por que não foi? Tem que dar o certinho, Alex aí. Mas eu coloquei certinho. Oxi. É... Eu acho que não está certinho, não, Alex aí. Ué? Calma aí, afasta, afasta. Olha aí, olha aí, gente. Pô, ele vem. Deixa eu ver. Toma aqui, tenta aí, gente. Eu acho que é porque tem esses negócios aqui no chão, ó. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Ah, vai, vai, Zex, tenta. Sai daí, Alex. Vai ver se vai, Zex. Coloca. Calma aí. Me dá uma pá, Rick. Me dá uma pá. Vamos tirar esse negócio de coisa aqui de neve. Chegou, coloca. Aí, foi, foi, foi. Tá vendo? É que eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Tem que ser alguém inteligente, não, Alex? Que da... Ó, isso aqui. Ó, tem essa aqui pra ver que funfa. Isso aí, ó. O quê? Não sei pra que serve. Ah, olha que aquela coisa. Vocês estão vendo isso aqui? Não. Isso daqui... Ai, o que é isso? Calma, deixa eu fazer outra aqui. O que vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver, dá pra mim, dá pra mim. Mano, isso daqui é spawnar outra vila. Olha aqui que da hora. Que legal. Como é que faz pra spawnar, Zex? O que foi? Deixa eu sentar, deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar com o botão direito. Ah, não, vai spawnar mais vila aqui, a gente tem que criar mais espaço. Também, é, tem que criar mais espaço. Mas olha que da hora, velho. A gente viu que funciona de verdade esse negócio. Mas eu quero ver. Uou, que da hora. Você criou outro? Ah, não. Aqui, dá pra criar, mas dá pra criar. Dá, ué. Tem mais coisa? Olha esse baú aí pra ver se tem algo interessante. Alex, eu acho que eu fiz... Você não construiu não, né, Henrique? Não, não, não. Sorte, não foi, não foi, não foi, não foi. Ah, sério que só tem isso? Um coisa de mago aqui e isso só? Não dá mais nada? Cadê? Eu quero ver. Deixa eu ver. Ah, tá, esse aqui tá errado. Que da hora aí, toma, toma. Olha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que vai dar pra colocar. Não foi, tenta colocar uma aí pra mim ver o que isso aqui tem dentro. Olha aí, Zex, vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu dei uma postagem. Aonde, onde? Aqui? Coloca aí mesmo, coloca aí mesmo. É, pode colocar. Se funcionar, é bom que a gente faz um tanto disso aí, velho. Porque vem itens nele, normalmente, igual num barco. Verdade. Vai, Zex, eu vou tirar aqui pra você, vai. Deixa eu ver se vai, deixa eu ver se vai. Vai, vai. Você coloca, mas ele vai tudo bugado, ó. Enquanto isso, vai testando, hein, que eu vou lá fazer os negócios que eu falei pra vocês de pescar diferente. Lembra que eu falei que faz os negócios de pescar pro Rig B? Ah, fora de pescar. Do aquaculture, pra gente ver se é bom mesmo, pra gente testar. Deixa eu ver aqui. Se der certo, me chama que eu vou aí. Tá. Tá, deixa eu ver, eu preciso de diamante. E... Tá, dá pra fazer. Cadê, diamante vai ter aqui. Eu tenho alguns aqui. Não, pra deixar, eu já tenho. Vem cá, Rigó, preciso uma vez pra você testar comigo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, eu preciso de... Será que é por causa das neves? Então, eu acho que é, Zex. Estático, me ajuda a tirar as neves? Será? Pera, eu vou tentar. Tem madeira, Rig? Madeira, tenho, tenho, tenho. Dropa aqui, deixa eu fazer um negócio. Calma aí, Estático. Isso aqui, funcionar meus tripulantes, vai ser muito bom pra gente, vocês não tem noção. Nossa, a gente vai pescar muito peixe. Não, eu acho que nem é peixe, vem mais coisa que peixe. O que vocês estão fazendo? Aqui, pera lá, vê se tem algo melhor nisso aí. Meu sonho foi realizado. Eu acho que a gente vai pegar os itens que tem no mod, entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vou fazer três e quatro pra gente, pra cada um ter a sua. Tá, eu tô pescando aqui, vamos ver, né? Fica aí, vê se faz. Aí em cima com vocês foi? Ainda não. Não? Então, eu acabei de tirar as neves pra ver se vai. Tá, seguindo. Olha, aproveitando, enquanto vocês estavam dormindo, eu fui atrás no mapa e encontrei um local que tem lobisomem, vocês querem ir lá depois? Ah, eu quero. Vamos agora, vamos agora, vamos agora. Agora, agora, agora? Ah, não tô fazendo nada. Ô, Alexei. Vem um peixe de ouro. Ah, então é isso mesmo. Pega aí, Zé, que essa varinha que eu dropei você aí em cima. Que da hora. Você dropeou uma varinha? Dropei, dropei. Calma, eu tô morrendo de frio. Alguém tem lava? Ah, tem lava ali. Aonde, 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 aonde? Ali embaixo, naquele lugar ali, ali, ali. Uh, deixa eu ir lá, que eu tô morrendo de frio. Vai, vai. Continua pescando, Rigg. Eu vi que tem uns itens aqui, armadura, muito forte, tem picareta, machada, espada desses itens. Caramba. Vai pegando. Imagina. Caramba. Ô, e esse Golden Fish é o quê? Ele faz o quê? Ele dá o quê? Não sei. Dá aqui pra mim, deixa eu dar uma olhadinha. É um Golden Fish. É um peixe de ouro. Ó, vem um garro aqui. Vem um garro, ó. Deixa eu ver. Vai droppando, vai droppando aqui, eu vou ver o que que é depois. Beleza, eu dropei ele, ó. Eu acho que tem chance de vir minério, viu? Vem uma piranha. Vem um Hig. Vem um Hig. Ah, qual foi, velho? É bom que eu vejo aqui de perto mesmo. Tá, vai pescando você, Hig. Deixa aí, você quer ficar pescando enquanto tem os moleque? Vai lá ver o que tem. Eu quero, eu quero. Vem cá, vem com ela. Vamos lá então, gente. Quem vai comigo? Pera aí, pera aí. Calma, deixa eu ver. Se você quiser dar uma enrolada, eu vou. Calma, deixa eu ver aqui. Calma aí. Vamos guardar esses peixes. Depois a gente vê o que a gente faz, X. Tá, tá. Onde que eu guardo? Guardo aqui, ó. No local de comida ali. Ah, beleza. Tome aqui. Vamos lá comigo. Tome aqui um barco pra você. Um barco ou eu quero? Você tem comida? Eu tô sem comida. Eu tenho, eu tenho pão. Tá, dropa, dropa. Certo. Vamos lá, eu quero ver se esses lobisomens, eles... Que nojo. Que nojo, teculante. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Zex. Vem comigo. É, hoje que o filho chora, mano, eu vi. Vamos lá ver se esses lobisomens é do bom mesmo. Oxi. Por que o filho chora é mãe do V, Alex? Quer saber mesmo? Cara, não, mano. Fica tranquilo. Fica na sua. Não entendi, não. Ô, sabe uma coisa que seria legal pra gente? Pra gente não. Pro Stark. Ele tem um filho. Nossa, mas você acha que eu não vou ter? Mas já? Não sei. Mas ele não é... Ele não tá em condição financeira ainda. Se acha, eu faço umas 10 casas aí e tá pronto. Tá pra cá. Vem cá, Zex. Vou fazer uma mansão, você vai ficar vendo. Ah, por isso que vocês dizem que o filho chora e a mãe não vê. Ele vai chorar de ter o pai do Stato. Ah, era pra estar aqui, deixa eu ver. Aqui mesmo, é lobisomens, era pra estar aqui. Aqui? É, tinha uns lobisomens por aqui. Eu tinha visto em cima da árvore. É, Alex. O quê? Imagina o filho do Stato que nasce e a primeira palavra dele, quando ele vai falar, ele fala... Mamãe. Mamãe. Tá maluco, mamãe? Tá maluco, mamãe? Se orienta, mamãe. Se orienta. Eita! É um... É um mar. Sim, Zex. Aqui, Zex. Eu acho que é isso aqui. É esse aí? É esse? Ah! Ah, esse aqui, ele se transforma em homem de dia e de noite lobisomem. Hum, hum. Ah, aqui. Sai! Meu Deus! Ali atrás tem outro! Toma, trouxa. Fala aí, meu parceiro. Toma, trouxa. Toma, tá. Não tem que ganhar mais nada. Tá, tá, tá. Só daqui, graças a Deus. Mata ele aí, gente. Tem outro ali também. Eu não vou... Ai, sai, sai. Mata, 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 mata. Eu falei que tinha lobisomem por aqui. Aí, ele virou homem, ele virou homem. É, porque tá de dia, ele não fica de lobisomem de dia. Ele me acolhe, me acolhe. Pode ser, pode ser. A gente espera ficar de noite e volta. Não! Ah, mas tem uns transformados aí, loucão. É, fi. Vamos tentar matar um deles pra ver o que acontece? Mas eu acho que é bom com espada de ouro. Não, de ouro não. É aço. Não, é de ouro. É de ouro. Não, não. É de... Não é aço não, gente. Não é aço. Não, não, não. Aço é muito vampiro. Prata. É prata, é prata. É isso mesmo. Quer ver? Não, deixa eu testar então. É prata, é prata. Vou fazer uma espada de ouro aqui que eu tenho ouro. Tá, testa então. Então vamos ver se tira dano. Eu acho que não tira não, viu? Um, dois, três. Tá, fiz logo três. Aqui, ó. Vamos ver quanto de dano dá. São só coisas de prata. São só coisas de prata que dão bastante dano neles. Cadê? 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 Aqui atrás, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui? Aqui? Uhum. Mas ele tá humano. Ué, aproveita mesmo assim. Calma, calma, calma. Ele droppou uma pá. Uma pá? Tá, ó. Vamos voltar pra casa? Depois a gente volta pra cá. Eu tô morrendo de frio, não sei porquê. Aqui é longe? Aqui tá longe de casa? Não, ó. Eu vou passar pelos goblins, não é? A gente consegue matar eles? Vamos, vamos. Muita gente. Deixa eu ver se a gente consegue pegar esse negócio. Porque, ó, Stati, depois a gente volta ali. Eu tava aqui. O que vocês acham? Quem quer virar lobisomem aqui? Eu? Não quero não. Porque o lobisomem dá muito dano. Eu não quero não. Tá por quê? Ai, os goblins. Eu aproveito que ele tá foco num. Meu filho vai nascer lobisomem. Nossa, é verdade. Acho que não, acho que não. Hum, isso aí fora que eu vou virar lobisomem. Não vira não, filho. Você vai ficar normal. Eu quero ser uma família, mano. Eu quero ter uma família tranquila. Você nunca viu vovôzona, não? Nenhum problema. Por que ter viu vovôzona? Por que vovôzona? Tá o pai e tá o filho. Você vai ver a vovôzona? Cara, vocês nunca assistiram, velho. Esse cara é meio louco. É meio louco. Olha a referência que ele dá. Nada a ver, velho. Eu acho que ele quer ser a vovôzona do filho de Stati. E aí, conseguiu alguma coisa? Ah, eu consegui uma lula aqui. Só? Não veio nenhum minério? Nada? Não, não. Até agora só veio o peixe. Eu acho que esse pescador só tá com história. Eu também acho. Eu acho que é só uma boba lá fora. Aqui, ó. Ó, se liga, se liga. Vou te dropar. Cadê você? Aqui, ó. Toma isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Isso. Só peixe? Aham. Só isso que veio. Ó, veio o minério. Não, isso daí não é minério. Ah, não, é uma caixa, não é um minério, não. Aham. Ó, veio uma... Ah, essa caixa é tipo uma lookblock. Você clica e ela te dá alguma coisa, ela me deu uma maçã. Ah. Cadê? Da hora. O Rick pegou. Eu também, eu também sei. 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 Tá, aproveitando, gente, eu vou testar uma coisa com vocês aqui. Eu também sou tipo... Olha pra mim, olha pra mim. Tô olhando. Ó, não tá, não? Tô olhando. Tá. Eu também sou tipo uma lookblock. Olha, clique em mim. Clique em mim. Cliquei. Tô, toma um tapa. Uh, muito engraçado, tripulante. Muito engraçado. Nossa, tô cheio de coisa aqui no meu inventory. Oi, eu vou fazer pra gente aqui um negócio que tá querendo testar faz tempo já. Deixa eu ver o que precisa. Como que chama? É um para-chute. Toma um chute aí. Vem cá, eu vou fazer um pra cada um, pra gente ver se funfa. Calma aí. Aqui e aqui. Vai, toma aqui, gente. Ó, cada um com você. Um está usando. Você está usando? Vê se ele para o meu chute. Ele não parou. Agora que eu entendi, velho. Toma aqui, Static. E como que eu uso? Oxi, ela tá com... Ela tá com a madura. Tá com a madura agora? Agora que eu dei. Pra mim ela tá assim. Vai, todo mundo pegou seu para-chute aí? Peguei, peguei. Vem comigo aqui. Vamos testar do lugar mais alto que tem aqui. Static, eu acho que eu peguei o seu. Oxi, você pegou o meu. Cadê? Onde que é o lugar mais alto, Alex? A gente acabou de construir. Como que eu uso? Vem cá, que eu vou ensinar. Vem cá, lugar mais alto. No lugar mais alto da torre mais alta se encontra o homem mais alto. Aqui, ó. Todo mundo vem aqui. Aqui que vai ser o nosso local. Por que eu vou aí? Aqui que vai ser o nosso local de viagens. Nossa, é muito trampo pra subir aí. Aqui, gente. É só vir aqui normal, ó. Não, não, não. Muito trampo. Ó, pra onde vocês querem ir? Algum lugar que vocês têm curiosidade de saber o que tem? Ah, meu filho, eu já tô indo. Eu quero ir pra Disney. Não, mentira. Tá aqui no mapa. Ó, é só pular e apertar o segundo botão. Olha aqui o bolo. Tchau. Você está parada pra mim? Pra mim também. Eu acho que tá parada ali. Eu tô indo aqui normal. Eu vou ali na frente. Eu tô em cima do paraquedas do rig. Sai fora, velho. Eu vou tentar chegar ali na frente pra gente ver o que tem ali. A gente não foi até fora aqui. Aqui embaixo agora, rapaziada. Desce já, desce. Vem perto de mim aqui, gente. Vocês estão vendo, adiantou? Não. Não. Vamos explorar essa parte aqui. Vamos ver esse território. Você não consegue descer? Não. Não estou na onde? Aperta shift. Não dói. Pronto, desci. Quase morri. Nossa, eu buguei. Fica, eu tô todo bugado. Cheguei. Ih, buguei. Buguei o mod. Onde vocês estão? Oi, eu tô aqui perto da praia. Perto do nosso barco destruído. Vocês lembram? Como? Como você conseguiu? Eu cheguei aqui com o para-chute, ué. Buguei o mod. Mas ele é pra chute, não pra voar. Ai, Zegs. Meu Deus. Você é muito idiota, né? Tá, gente. Vamos ao seguinte. Vamos deixar pra depois, então. Ô, a gente nem foi atrás de uma nova namoradinha, né? Só o estágio que tem aí. Não, não, Alex. Eu tô de luta aqui. Não, não tenho namoradinha. Eu sou casado. Por respeito. Ele tá noivo. Não é casado mais. Que noivo? Eu casei ontem. Aí, ele... O Higg também se casou. Nossa, ele já esqueceu. Olha pra cima. Eita, você tá paradão no ar. Ô, o engraçado é que o Higg casou ontem e ficou viúvo ontem. É, então... O legal é que eu também fui talaricado ontem. Não queria falar nada. Ah, é? O Higg pegou a tua, né? Mas antes disso, chamou-se. Ah, foi mais que justo. Você matou a dele, ô, Zeca. Você não teve nem como. Não, 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 não. Então, ó, eu quero ouvir de cada um. O que que agora, na mente de triplante de vocês, o que vocês têm em mente? O que vocês têm curiosidade de saber? Pegar um navio solo e vazar daqui. Eu tenho curiosidade de saber como ganhar milhões em menos de um segundo. Eu tô falando aqui da ilha, ô, idiota. Vamos lá, estágio. Só você que é inteligente daqui, vai. Fala alguma coisa legal. Eu acho que era bom a gente procurar golems. Golems? Por que golems? Quero uma explicação boa. Porque é um negócio diferente, golems. Faz sentido. É uma boa. E se a gente quisesse... É um negócio que a gente nunca viu. Lucky Blocks. É, Lucky Blocks é uma boa também. Pra gente... Nunca viu. É, a gente nunca viu por agora. Dá Lucky Blocks e dá pra vir golems. Entendeu? Outra coisa legal também. Mexer com esses carinha aqui pra gente ver se a gente consegue dominar alguma coisa elemental, entendeu? Eu acho. Eu vou conseguir sim. Então, ó. Cada um aí vai pra um canto. Vamos fazer alguma coisa. Eu vou aqui por aqui. Vou atrás de conseguir alguma coisa. O próximo que eu usasse a varinha em mim vai cair pela... Ah, droga, droga. Ai, what is it? Parece dois idiotas usando a varinha em mim pra me derrubar, véi. Olha o outro também. Ai, toma. Isaac, essa do teu lado é o quê? Essa do teu lado é o quê? O quê? Essa do teu lado é o quê? Ai, ai, bom dia. Cadê? É a machinima dele. É a machinima dele. Para! Nossa, eu vou pegar ele. Vem cá, vou te fofinhar. Toma. Toma. Não bate no ar. De quem que é essa daqui? De quem que é? De quem que é? É do Zex. Você vai ficar batendo em mim de novo aí, Zex? Onde é que vem? O quê? Onde você tá? Tô aqui embaixo. Por quê? Pera aí, pera aí. Vou aí, vou aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que ele quer. Para! Ó, ó. Vamos dar pela prancha? E aí, meu parceiro. Tá tudo certo com você? Tudo. Me siga, me siga, me siga. Vamos lá, Zex. Você é o Zex? Eu achei a peuzinha dele voando, hein. Tá vendo? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Hum, o quê? Ó. Essa aqui é da casa? Que é da tua esposa? Seja bem-vinda, meu milho de casa. Ó. Pera aí, então. Você tá... Ó, você percebeu que ele tá fazendo as coisas sozinho, não avisa nem pro seu capitão nada, só vai e faz. É a casa com a minha família. Ah é, Alex, uma coisa. Do quê? Pera aí. Ele tá batendo na porta, velho. E aí, gente? Pode entrar, você não precisa ficar batendo na porta, não. Aí, Alex, é o seguinte. Ó, gente, ó, gente, ó, gente, ó, gente, olha aqui na minha mão. Que que é o negócio? Lembra aquele baú que a gente foi lá embaixo, Static? Olha o que eu consegui. Que negócio é esse? Não sei. Eu acho que é o que tava... Aquilo lá é o das vilas. Que negócio é isso? Coloca no chão, coloca no chão, deixa eu ver. Coloca no chão. Eita! É o Zex. É o Zex. O Zex é o Zex é o seguinte, olha aqui pra mim. O quê? Ih, ih. Que foi? Tchau. Tá olhando aqui, tá olhando aqui? Tô, tô olhando. Fica olhando, fica olhando. Uhum. Fica olhando, fica olhando. O que mais? Pode ir. Então fica olhando, então fica olhando. Eita! Isso é um taco? O que é isso? Deixa eu ver. Isso é um taco. Isso é um taco. Deixa eu ver, Static. Minha filha. Qual que é o nome dela? Ah, sua filha. Tem que colocar o nome nela ainda. Coloca a de garibaldas. Rigg Jr. Não, sai fora que eu vou colocar o nome mesmo. Coloca a estática, estática. Estática. Ótimo nome, ótimo nome. Ó, sabe o que a gente pode fazer pra fazer um negócio infinito? Sabe aquele ovo que eu dei pro Static? Gente? Então, aquele ovo que eu dei pro Static é... Sabe aquele local que a gente desceu? Então, lá tem vários locais de vila que tem isso. Então dá pra gente fazer uma família infinita. Por que você tá matando? Porque eu... Meu Deus, ele matou uma mulher. Mas ela... Ele é um criminoso. O Zex, lembra o que lá que ele falou? Que quando ela tá... Ela tá brava ali, mano. Faz ele andar na prancha. Faz ele andar na prancha. Ele me enloube. Cadê? Cadê o que? Ela matou a mulher. Vai, gente. Vamos focar aqui no Static. Ele acabou de virar pai. Vem cá, ajuda aqui. Acabei de virar pai. Tá ali, ó. Tá com ela, filha. Tão novo. Tão novo. Mas a ponte parece de 50. Eu sou mais um que ela é que tem. Cadê? Deixa eu ver. Cadê, Static? Deixa eu ver. Ela tá aí, ó. Por que você quer ver? Eu quero... Porque... Você quer segurar a sua sobrinha? Quero. Ah, então, só tio? Olha o nome dela. Olha o nome dela. Static, né? Você colocou o nome de Static. Deixa eu ver. Oh, ela tem dois minutos de vida. Deixa eu segurar. É, fi. Ela acabou de nascer. Me coloca o mutinho aí. Me coloca o mutinho. Te segurar, te segurar. Pera aí, fi. Você já tá com o mutinho de tempo. Calma aí. Corre, vem cá. Você tá lá no chão. Meu Deus. Que péssimo pai. Oh, calma aí. Não, vou deixar ela com a mulher. Eu vou aí cá. Eu vou tentar coisa mal também. Vem cá. Cadê, cadê? Vai tentar... Mas já? Como é que é, Static? O que eu tô fazendo aqui? É só você ali clicar no Procreate. Isso aqui é que ele te ensina como se faz. Eita, ela ficou toda feliz. Eita! Calma, eu vou colocar aí de... Ah, tem dois pais já. É menino ou menina? É menino ou menina? É menino, é menino. Menino, coloca... Ah, uhul! Alex, sobe-se. Galera, olha o nome dele. Aqui, olha. Dá pra ver o seu tio. Olha o nome dele aí. Deixa eu ver. Eu acho que ele tá com frio. Você não faz, Zex? Zex. Cadê, cadê, cadê? Zex. Meu Deus, vocês pensam muita coisa errada. Zex. Deixa eu ver. O pai é o Zex? Zex, me dá aqui. O pai é o Zex. Me dá aqui, Zex. Eu vou colocar no baú. Que isso, seu idiota? Você vai tacar ele no chão. Esse aqui é o ótimo tio. Dá aqui, deixa eu ver. Eu quero ver o nome dele. Olha o nome dele aqui, Static. Cadê, cadê? Qual que é o nome dele? Eu não vi. Deixa eu ver. Garibaldo. Esse vai ser bem zoado na escola. É o contrário da Garibalda. Para de tacar o filho no chão. Tá, gente. Vai ser bem zoado na escola. Agora, onde que eu vou deixar eles, Static? Enquanto eles crescem? Coloca no inventário da sua... Tem como? Deixa eu levar a cor aqui, então. Ah, que susto. Oh, eu não... Vamos ter mais para frente? Por agora, a gente não vai esperar ele crescer. Depois a gente tem mais. É melhor. Achei que você já ia... Ah, não. Deixa eu ver. Coloquei aqui em inventário e coloca lá. Coloquei aqui. Oh, vamos testar o que eu falei para vocês. Aqueles negócios de aquático. Isso aqui? Armadura aquática. Ah, eu tenho aqui. Vai. Vamos testar para ver se ela é boa. Ih, Alexei. Mas está faltando a bota para mim, eu acho. Eu acho que eu estou com a sua bota. Grafita lá, o Zex deve estar. Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Vê cá, todo mundo aqui. Cadê o Zex? Ó, a gente nada muito rápido. Olha aqui. Eu quero saber cadê o Zex. Eu estou aqui, ô, bista. Caramba, é muito bom. Toma aí tua bota. Oh, muito obrigado. Vem cá, vem cá. Vai calificar a sua bota. Tenta aqui comigo, gente. Agora dá para a gente fazer o que a gente quer fazer. E longe de tentar nadar. Olha aqui. Nem tomar dano para a água. Alex, você pode fazer uma pergunta? Qual? Por que a gente bota calça e calça agora? Essa é uma pergunta intercifrável. Eu não sei como te responder. Gente, que roupa que é essa daí que vocês são? Essa daqui é do Spider-Man 2. Olha o perdido, o triplante perdido. A minha namorada está me acompanhando. Ela está seguindo. Ai, muito bom. Ó, agora só falta o Zex e o Higain, Static. Oi, minha namorada aqui. Zex, agora é hora. Vai lá, Zex, agora é hora. Só vai. No mar? No mar mesmo. Fih, na praia. Ah, não. Eu quero viajar pelo mundo ainda. Vai, Zex. Aperte o Procreate. Vamos ver se vai. Você já casou com ela. Eu não consigo clicar com o botão direito. Então vai ali. Sobe ali, ó. Eu não tenho permissão. Acho que é por causa da roupa. Será? Não, dá para coisar. Aí, ó. Tenta agora. Eu estou conseguindo. Eita. Sai da minha mulher. Ela está casada com o Zex. Vai, Zex. Pode ir. Vai. Vem, vem. Eu não consigo clicar com o botão direito nela. Deixa eu tirar. O que é que eu faço, filho, para você, então? Poxa, nem. Não. Seu, seu. Ei. Pode ir, vai. Pode ir. Tenta aí. Ah, eu não consigo. O que é que eu faço? Eu não consigo. Eu não consigo. Ai, muito bom. Tá. Eu não consigo. Deixa eu fazer depois. Ela está toda encharcada. É por isso que você não consegue ir. Será que é por isso? Acho que é por isso. E o Rigo Rigo é o único solitário? Ele não tem ninguém? É. Mataram as duas. As três, eu acho. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Ele matou nem assim. Não, é igual ele falou. Quando ela fica com raiva, ele vai e mata. Não, não. As outras foi sozinha. Aqui, Rigo. Só a chance aqui, ó. Aí, agora eu consigo. Não dá, eu consigo. Aí, ó. Tem uma cat. Deixa eu ver. Hum, enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no meu filho. Ui, eu consegui. Com o quê? Calma, deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, cadê o anel? Você está com duas? Calma, deixa eu... Você vai namorar com duas? Não sei, vou testar isso agora. Você está louco. Você está doido, velho? Deixa eu ver. É poligomia, é isso? Calma. O que é poligomia? Poligomia é quando você namora com mais de duas, ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu pensar um pouquinho remoto. Oxi. Oxi. O que o cara está falando, velho? Ah, não dá, não dá, gente. Alex. Não dá, Rick, não dá. Eu vou num momento apropriado. Aqui, Rick, pra você, aqui, 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 ó. Testa agora, toma aí. Essa que já está com muitos corações. Não funciona, não funciona. Eita. Aí, toma aqui, ó. Vai lá, tenta aí. Você vai namorar uma guerreira? Gift e dá o anel pra ela. É, não foi. Ela está falando que eu já estou casado. É? Aham. Deixa eu ver a minha. Então, deixa eu ver o que acontece. Que hora? Ah, a menina aparece. Ah, não, aparece, siga seu casado, é. Não dá pra casar com duas ao mesmo tempo. Caso aconteça o divórcio, dá pra eles ter outras. Mas se ela aparecesse, né? Vocês são muito. Tá, o Estádio, e pra crescer, como é que faz? Pra crescer o quê? Ele, pra ele ficar grande. Tem que esperar, ué, ele nascer, tipo... Você acha que é assim, instantâneo? Ah, ele cresce, ele cresce no coisa mesmo, né? É, você viu que ali estavam os tempos de vida dele? Está cinco minutos agora. Então, o meu não está maior. Com licença, eu acho que a minha esposa vai ter um parto. É sério, cadê? Vai mesmo aqui, estádio, estádio. Ela está girando que nem louca. Cadê, cadê, cadê? É o homem. O Zé que tem filho também? Nossa, eu sou o único com uma filha aqui. Qual é o nome dele? Zézinho. Coloca o Zézinho. Zéquizão. Ah, a própria criagem não precisa de esperar o tempo, entendi. Alex, eu posso falar uma coisa sincera para você? Pode. O meu filho parece um saboei. Todo embaladinho, tadinho. Isso é errado, né, Zé? Isso é muito errado. Aí, ó, a minha filha está com... A minha filha está com oito... É porque ele está embaladinho. Deixa eu ver a minha. O meu está com... Deixa eu ver. Minha filha está com oito minutos. Seis minutos, meu, estádio. Eu estou com oito minutos. Quanto tempo será que ele cresce? Que ele começa a andar já? Ah, eu acho que uns dez minutos, talvez. Será? Se eu não me engano, estádio, depois que a gente pegar e ele chegar o tempo certo, eles vão crescer, entendeu? E aí eles vão começar a andar, a seguir a gente. Eles vão ficar pequenininhos primeiro, aí vão começar a seguir a gente. Aí depois eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E vão ficar adultos. Até que eles viram a parte pior, né? Os aborrecidos. Vamos cada um ter três e criar uma creche. Aqui que vai ser babá. Não dá para a gente fazer? É o que eu fiz, eu fiquei... É, o Rigan é o solitário da turma. Ah, cada um foi o seguinte. Já que o status criou a dele, vamos criar a nossa também. Ah, mas aí, mano. Eu estou com a minha casinha aqui. Tem até uma TV aqui para mim. Então, vamos criar cada um uma casa. Agora a gente tem filhos, até os ex. Minha casa é simplesinha, mas está tranquila. A minha também vai ser, ué. Eu curto, eu curto. Cadê? Ó, peraí, deixa eu ver uma coisa que dá para a gente fazer. Minha casa vai se avançar. Arroba, como é a live. Aqui tem um zivrinho, estático, que explica. Tem? Aham. Cadê, cadê? Aqui dá para reviver quando ela morre também. Dá para reviver quando ela morre. Dá, 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 dá. Dá para dar brinquedo para a criança, estático? Ensina, Alex. Dá para fazer muita coisa, muita coisa. Aqui, isso aqui que a gente encontrou na vila, dá para a gente coisar também. E esse papel aqui? Ah, é de divórcio. Aqui, tem papel. Mas tem que... Mas tem que... Tem que... Você não entendeu, Alexei, a mulher dele não morreu, ela simplesmente abandonou ele porque ele é feio demais. Que isso. E agora eu estou sem ninguém, entendeu? Ô, Zex, para de ser idiota que eu não tenho picareta para quebrar. Mas sabe o que você faz, Alexei? Se você deixa a sua criança com a sua mulher, ela cuida, entendeu? Aí ela faz todos os preparativos para ele crescer bem, para ele crescer bonito, educa. Aí ele cresce sozinho assim, sem nenhum esforço, nem nada. Hum, interessante. O que a gente pode fazer agora então, enquanto ele está crescendo ali? Encontra ele tomar babá. Tem como? Não sei. Deixa eu ver. Aqui tem o divórcio, tem... Aqui tem... No outfit. Tem roupa, Static? Roupa? Para eles. Cadê, cadê, cadê? Dá para fazer. Ah, não. Meu filho vai andar livre e leve e solto. Estou nem aí. Então, eu vou fazer roupinha. Outfit. Ih, vou fazer roupinha. Estou nem aí. Vou fazer roupinha. Você acha que eu vou deixar ele andar com as coisas feias? Se fosse você, deixa. Cadê? Eu vou fazer roupinha para ele. Vem cá, Static, também. Já faço para a tua. Cadê, 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 cadê? Desce aqui. Estou descendo, estou descendo. Eu só vou precisar de teia de aranha que você tem. Vocês acham que vocês vão ser um bom pai? Teia de aranha? Quem? Eu acho que eu vou ser um ótimo pai, velho. Eu também acho. Vocês vão defender eles? Eu vou ensinar elas de chatos. Com certeza. Quem você acha que... Desses pais aqui, quem você acha que não vai conseguir defender o filho? O Rigg. O Zex. O Zex? O Zex. Nossa, é que verdade. O filho dele vai cair, ele vai começar. Ah, caiu. É verdade. Trouxão. Trouxa, aprendiador. Eu quero que um mob apareça na minha frente. Cadê, Cadê, Alex? Está aqui, as teias. Está aqui, eu preciso de teias para fazer o negócio aqui. Devolve, Zex. Dá aí, Zex. Ah, desculpa. Daqui, deixa eu fazer as teias para a gente. Também, também. Tá, deixa eu fazer. Vamos ver se funciona fazer a roupinha para eles. Se funcionar, exercer para a gente. Calma. Aqui, iron. Muito iron. E as teias. Ih, vai precisar de muita teia do static. Muito? Tenho mais. Eu tenho quase um pack aqui. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vou dropar isso aqui. Isso aqui. Vai guardar no baú, Zex, que eu estou dropando. Por favor. Aqui. Isso aqui. É, vai precisar de... Nossa, pega aí, pega aí, pega aí, Zex. Guarda no baú que eu estou dropando. Vou fazer para a gente. Eu te dei um pack. Eu te dei um pack. Aham, é porque tem muita coisa para fazer, velho. Agora eu preciso de lã. Nossa, é muita coisa, velho. Não, acho que demora muito. Acho que demora muito. Demora. Deixa eu fazer aqui você. Acho que vou fazer uma só, hein. Dá para você parar de me puxar? É que eu queria te puxar para o lugar. Moleque idiota. Nossa, precisa de muita coisa. Esquece. Depois a gente faz. É muito complicado. Tá, agora a gente tem que ir atrás de uma porriga. Vamos lá, vamos resolver esse negócio teu aí. Então, Alex, não. Eu tenho que ir atrás da minha original, entendeu? Vamos lá ver se ela está na vila ou é. É, tomara, né. Pode ser que sim, pode ser que não. Cadê? Deixa eu entrar na sua barca. Já fez o papel de divórcio? Fiz. Chega nele e fala assim, não quero mais. Eu acho que não estava dando certo. Não, mas aí se eu encontrar ela, aí eu vou ter um filho também. Ah, é. Você vai ter com o filho de cá mesmo. Oxi. Tá, hein, perigo. Ela só desapareceu e sumiu e abandonou ele. Tá, vamos lá ver então. Vamos ver esse negócio aí. Vamos ver se o Igor vai conseguir divorciar e conseguir um filho. Porque todo mundo tem isso. O Igor quer o partinho feio da turma. Partinho feio não. Eu sou diferentão. Vai, escolhe a tua aí. Vamos resolver esse negócio.